Olá, eu sou o Rício Júlio, bem-vindos a mais uma live stream, estamos aqui de volta ao vivo para todo o Brasil Brasil! Bem-vindos a mais uma noite aí, que não era pra rolar live, mas estamos aqui ao vivo Estou mexendo na stream deck, dirigindo, tá tudo errado nisso aqui, olha Jiquiti Vamos aqui continuar o GTA Sandras O que que é? Fala Zap, muito obrigado Júlio Paraguai Pelo sub maravilhoso, chat, fala Zap O que que eu tô fazendo aqui? Eu tenho que procurar armas boas Estou com pouco dinheiro, mas eu preciso de armas boas, interessantes e bacanas O que é aquele coqueiro ali? Esse coqueiro apareceu no... Ah, o cocobongo Coqueiro é um malibu, caramba Ei, burrice Ih, difícil, hein? Gente, seja muito bem-vindo, todo mundo está chegando aí Todas as pessoas que estão agora me assistindo Olá, boa noite Como é que vocês estão? Dê pra mim Entregar pizza? Não Falei que eu ia fazer aquilo em off Não vou entregar pizza agora não Vou... Melhorar meu acervo de arma Tá pouco Tá ruim O Greyhawk falou Ó É roubar banco Polícia Eu entrei no negócio, tomei dois tiros na cara Morri Então eu preciso estar preparado para isso Provavelmente eu deveria ir na pizza Pizza não Na pizza, é isso mesmo Provavelmente eu deveria ir na pizza Provavelmente Tenho quase certeza que eu deveria ir na pizza Mas... Eu não vou Porque eu cansei um pouco A não ser que vocês queiram muito Mas sem aquela música Né? Pelo amor de Deus Sem aquela música eu já estou de saco cheio Três mil Vou comprar um Não era isso Entrou de novo Muito obrigado É o shift Uma só Escudo Um só Fala zap O que é isso, Males Morales? Mandou ao Padreze Mandou para J.Pole Mandou dois gifs de sub maravilhoso Olha, Males Morales Muito obrigado E J.Pole ao Pedraza Agradeça E chato fala zap Cadê o fala zap chato? Chato fala zap Pelo amor de Deus Não é o ESC É o Enter O Enter não é o Enter O Enter não é pra entrar O Enter é pra sair E o ESC não é pra sair O ESC é pra sair e sair Então você tem que colocar isso na cabeça E fazer uma ginástica mental Pra poder entender Que tudo que você tinha aprendido Está errado Conseguiu fazer a missão de entrega? É, eu não fiz em off Eu estava fazendo outras coisas Eu não consegui fazer em off do em off É, disso que eu estava explicando aqui pro pessoal Agora, inclusive Deveria ter feito Não fiz Porque eu não tive tempo E o tempo que eu consegui parar agora Foi Agora Ao vivo Entendeu? Eu infelizmente não sou O streamer que joga E não tem outras coisas pra fazer da vida Além de jogar Eu tenho que lidar com muita coisa E infelizmente Essas coisas sugam o tempo Desgraçado Nem era pra eu estar ao vivo Eu tenho um vídeo de 4 horas e meia de bruto Não era pra eu estar ao vivo, gente Não era pra eu estar ao vivo Entendeu? Anderson Anderson, joia Obrigado, Anderson Anderson Salve, um abraço pro meu Anderson aí Que é O nome do meu irmão Grande salve Para o irmão Anderson E que você é top? Eu sou mid Meio bottom Mas top Pode ser também Talvez seja Nunca se sabe Não é? Procure aí Faça uma pesquisa Entre no censo Coloca lá Invada o censo Na próxima vez que tiver o censo do IBGE Você pergunta lá pro pessoal Rico é top? E aí vamos ver as respostas Provavelmente vai sair mais não do que sim Mas pelo menos você perguntou E tá tudo certo com isso aí, né? A vontade do povo É É isso aí É isso mesmo Se eu fazer o clube Malibu Antes de subir a escada Vai nessa linha esquerda Tá bom Eu vou Me preparar mais Pegar mais Mais Arbas Pegar as arbas Essas arbas aqui Tá faltando as arbas Não é desse As arbas Precisa de arbas baratas Aquela outra arba ali Tá cara pra caramba O Datena não fala assim Caramba 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 Quase Rebelho E o Datena Ele se decidiu Ele vai Entrar pra presidência mesmo Ou ele Voltou atrás Deu o CTRL Z Porque ele falou que Se uniu O PSL se uniu A outro partido lá Ele falou Ih, agora não Agora não acho bacana não, hein? Mas ele falou Mas eu vou ainda Mas sim ou não? Eu não sei Que o Datena Indo e voltando Ô cacilda Indo e voltando A presidência Pra tentar Se eleger A presidente Não é Algo Raro A gente já viu isso Várias vezes Então é tipo Twitter que fica Atualizando sobre status Sabe? Tipo Chaves já morreu Chaves morreu hoje Sim, não Chaves sim, não Chaves morreu Entendeu? Essas paradas sim É o Datena Tá candidato a A presidente Aí sempre é Talvez É Quem sabe E sei lá, hein? Eu não sei Provavelmente sim Provavelmente não O moço tá vindo atrás de mim Eu tenho que sair daqui Sai daqui Sai daqui Pega a pistola Ai Susto Perdi o Rick e Girl Por causa do trabalho Devo pedir demissão O que? O que que é? É o Hein? Perdi Perdi o Rick e Girl Por causa do trabalho Devo pedir demissão Não Você assistiu VOD E tá tudo certo Teve fotos Gente Teve fotos Teve fotos Eu não Ironicamente Eu tirei a foto De pé Não Ironicamente Eu tirei a foto De pé Provavelmente Eu não posso mostrar aqui Ou posso Não sei Tá de meia Então talvez não dê problema Mas eu falei Não, tem que abraçar Tem que fazer tudo O que tem que fazer tudo Tem que abraçar Eu vou mostrar inclusive aqui Já que já tá nesse clima Né? Eu tenho que mostrar pra vocês aqui O A fanart e a reprodução A fanart e a reprodução Cadê? Quem foi? Hoje Sam Isso que o Gurehaco tá falando agora Nesse momento Estamos lendo os pensamentos Cadê? Deixa eu ver O Discord aqui Caramba Pera aí Discord Não altere Tá Aqui ó Não tem problema nenhum Caramba Aqui É A fanart Que fizeram Falei Eu não fiz essa pose em lugar nenhum Não fiz essa pose Eu só tava aí Pelo amor Fio ali Interessante Doze dias Baseado É um Fursona Rick Que eu tenho um lobinho assim Né? Um Coroma É um pastolemão Né? Que o Felino fez pra mim Então esse é meu Fursona Então esse é meu Fursona E aí Usou o Fursona E botou o Fursona Eguel Entendeu? Aí eu falei Bom Já tirei umas fotos Pro Pra mídias Né? Eu Eu preciso aproveitar Eu tenho que tirar Então às vezes eu não tiro E aí fica só um sprint meio zoado Aí eu resolvi fazer uma sessão fotográfica Assim como eu fiz com a Toru Assim como eu fiz com todas as roupas Interessantinhas que eu comprei Não consegui fazer com o Joker Que teve logo depois ali De uma hora pra outra No 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 Teve O Coringa Não teve porque eu fui acusando o Gorp Mas enfim Esse aqui Aí eu falei Bom Eu não fiz essa pose Mas já que eu tava lá Com a câmera Eu falei Vou fazer A pose E aí A pose Atenção galera Quem não quiser ver Fecha os olhos Aí É 3 É 2 É 1 Aqui E tá feito Tem que Sim pessoal Se desprenda Se desprenda Tá certo Se desprenda Vocês estão muito presos aí Que coisa Fica bem Nenão V Muito obrigado pra vocês Mezinhos 12 dias 12 dias Acabou as lives da suíte 12 dias Esquadalá Esquadalá 762 Muito obrigado Pelo sábio de Prime Ikeda Marcelo Muito obrigado Pelo sábio de 5 Bezinhos Fala zap Chat Fala zap Tô ouvindo Acusando Gorp AGR KKK Ansioso Pra compartilhar Meu um ano Aqui Aí Compartilha o ano O que a gente Especiais Especiais Pessoal curta Que é o que O youtube Ou a trovo Ou a buia Eu sei lá Algum lugar Que talvez não seja aqui Eu não ligo não Enquanto tiver live Eu tô ficando aqui Então é nóis Nova série Todo mundo odeia o Rick Todo mundo Onde vai fazer live Onde Provavelmente Tô inclinado pro youtube Tá Então se você tá Inscrito no canal de vozes Que é o Youtube.com Barrecado jogando Que é o Lives do Rick Fique ligado lá Que a gente talvez Faça lives lá No youtube Vai ter os mesmos emotes Vai ter a chance De você poder ser membro Com outros valores Sem ser apenas O valor aí De 7,99 Vai ter valor menor Vai ter valor maior E é isso aí Desse jeito maravilhoso Perdemos É Fazer o que Né O que que é o O Greyhawk Onde que é Você falou de uma escada Não Eu errei Eu errei Eu errei Foi sem querer Eita O Brincapancê Tá fazendo uma live Fazendo uma invasão Fala Tudo bem Como é que vocês estão Tudo certinho Estamos aqui Chegando Saindo Eu sei lá Não sei O Michael Kister Ele falou Vem falar comigo O Michael Kister O Instagram Não sei se eu deveria Estar falando disso Mas o que é isso Moto G O que é isso Moto G Eu liguei Só você Cala a boca O que foi O que é isso Deixa eu ver Se ele respondeu Ele entrou em contato Comigo pelo Pelo Insta Ao invés de ser pelo Ele não falou nada Não Tá bom Ele só Ele só mandou um salve Tá bom Ok Michael Kister É Ok Tudo bem É isso aí É o Michael Kister Tá na trovo Não é isso Tá na trovo Tá na Nimo Sei lá gente Muito obrigado novamente Capancita Por estar Chegando aqui Me invadindo 18 pessoinhas Tudo bem gente Muito obrigado É nóis Que loucura Estamos jogando GTA Tentando jogar esse GTA É difícil jogar GTA Muito difícil Vocês atreem até Falar com a gente Aqui É que fase difícil Porque esta merda Desta fase É complicada É polícia É tiro É porrada É no rim Balas Bombas Horrível Na Nimo E não perdeu não É na delegacia Ah é na delegacia Entendi Eu tenho que matar Os policial Memo É isso que eu tenho que fazer Memo 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 Porque eles Quando eu passo Eles me matam né Então não adianta eu ir Embora Embora Que bom que é pertinho Do save né Não é aqui A gente aprendeu Que não é aqui Mas Tá aqui A Bombes A gente pega bombes Vamos lá Rick Pra você passar Essa missão Você precisa de um Eu tinha quase certeza Que eu precisava disso Obrigado pela confirmação Isso aí a gente gosta De ser confirmado De ser ajudado Ajuda é sempre bom Sempre bem vindo Muito obrigado Pelo Bic set Bic set Bic Pela Nissete Bruno Gaming Era Backstreet Gaming Que eu queria falar Mas não saiu Aí na Nissete Bruno Saiu mais fácil Tem que entrar sem arma né Entrei O moço tá aqui Olhando Se eu entrar aqui É no vestiário da estação Provavelmente é uma rola Não O que que é Ah A rola Foi no GTA Vice City Não tem uma rola aqui não Não tem uma rola É só no GTA San Andreas Que tem a rola Aqui não tem Aqui tem um banco Em forma de T É um T grande Mas conhecido como Tzão Tem aqui E aí tem um moço aqui Que ele olha e fala Olá galera Galera Eu sou um policial Eu nem entrei aqui dentro E vesti uma roupa de policial Mas eu tô aqui dentro E agora tem duas coisas pra ver Tem uma coisa aqui embaixo O que que tem aqui embaixo Tem nada pra ver aqui Tem aqui embaixo Tem uma cela Tem uma cela da cadeia É você? Quem é você? É você aqui? Não é Quem é você? É você talvez? Não É aqui Você precisa do cartão do acesso primeiro Ô meu Deus Tem que socar pessoas Tá no Santos? Tá no Santos O time do sexo Né Jimmy Hendrick Muito obrigado Pro sub maravilhoso Chato fala zap Você sabe muito bem Que é chato fala zap Fala zap chat Cartão lá em cima Então lá em cima o cartão Então aqui o cartão Oi moço tudo bem? Deixa eu pegar o cartão aqui Olá Olá tudo bem? Eu sou policial Eu sou policial Eu faço policial Policial Policialôs Policialescas Coisas policialescas Eu faço Eu sou policial Eu pulo Eu pulo Eu pulo Eu dou cambalhota Olá com licença Como vai? Nossa o cartão grande Eu posso pegar isso aqui É tipo figurativo Quando você ganha nos Os prêmios em Em programa e televisão Que fala Um milhão de reais É um cheque gigantesco Com o logo da 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 Fininvest Na verdade não é Peguei Um cartão gigante É esse mesmo hein Ninguém vai perceber Que eu tô com esse cartão não Vamos descer aqui Pegar o cartão agora Cartão pego Desceu e abriu Simbora Eu culo Culha Que bom Não me vá fazer bosta Rick Aproveita e já Pega aquele tique Que é coletável Eita meu Deus do céu É muitas 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 coisas Greyhawk Você está Olha lá Dormir Tá vendo aqui Tá vendo aqui Vou dormir Você tá Você corrigiu a minha cabeça Greyhawk Fala zap Nossa Live bem cedo HJN Cedinho né Meia noite da manhã O que você tá falando Greyhawk Que tem o tique Não tem tique aqui não Tem tique Tem o tique aqui Cadê o tique Tem tique aqui Aqui ó tique O que é isso aqui Isso aqui é coração Não tem coração Olha o policial louco Correndo Feito um Maluca biruta É Fala zap Chat Fala zap Obrigado Jogi É cedinho 41 Meses Ô Jogi Quando a gente Quando eu for lá Pro YouTube Você vem com a gente Ou não Você me fala Isso aí Você me fala Tá tanto tempo Com nós aqui né Obrigado pelo apoio Desde sempre Desde já Relembrando que as lives Aqui não vão acabar Por completo Tem que deixar bem claro Isso aqui É Só vai ser as lives Especiais aqui na Twitch Porque o YouTube É muito fresco E eu já tô acostumado Que a frescura do YouTube No gravado Ao vivo não vai ser diferente né Que tique Essa pessoa aqui Que tem que ser Libertada né Esse tique Careca olhando para o outro lado Tique tá na sala do cartão Ô caramba Que tique Por que vocês não falam Que tique Sala do cartão Cadê a sala do cartão Cadê a sala do cartão É isso aqui Isso aqui é um tique Ah pelo amor de Deus Por que eu preciso do tique Eu não vou pegar tudo do tique Não A gente voltava aqui Pegado depois Vocês são tudo doido Aqui pelo amor de Deus Que tique o que 140 pessoas no domingo Bastante Segunda bastante E o Casimiro Tá fazendo live agora Nesse momento hein O que que passa Da cabeça de vocês E tá vendo eu Ih eu tô com o corpinho Não 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 Eu tô com O que que vocês estão fazendo aqui Vocês estão vendo Casimiro Vendo casa e comida Hein Ih caramba Destura as provas O que que eu tenho que fazer Tiro Ô meu Deus do céu Eu cliquei com o botão direito Do lado de fora da casa Eita Cliquei na porta Do meu armário Abriu Sem querer Botão direito Cadê O mouse tá aqui Ô caramba Sai 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 Ai ele tem arma Forte Ele tem arma Você me dá licença moço Você me dá o recuo Me dá o recuo Cadê Ô caramba Onde tá Aqui No saquinho Belo saco Saco lindo Grande Kiko Tá chamando muita atenção hein Ô meu Deus do céu Pera aí Ah La bimba La bimba La baba É embora só Os caras atirando aqui Sem saber pra onde vai Ô moço Cala a boca Agacha Não deu certo né Vamos Ai pila Pila Pola Ah Você deveria levar Lebetar Kahn Não matá-lo Matei o Kahn Eu não sabia que os bosques de trás Ele vinha de trás Ele tinha dado o tiro da cravícula do menino Ele craviculou Quebrou o osso Morreu Você sabe que o tiro na cravícula É muito Perigoso Eu tenho que saber isso aí Assisti Assisto O Casimiro Só pelos cortes Entendi Que é live também grande né E aí os cortes Os cortes são grandes Eu vou poder exibir Exclamação Teleton Vai aparecer aqui na live Não na live lá do SBT Games Tá rolando ainda Exclamação Teleton Pra gente aparecer e você ajudar o Teleton Vamos mostrar que a gente pode doar e ajudar E fazer com que as crianças Fiquem bem Que ajude uma causa bonita e uma causa bacana Toda a doação que você mandar aí no exclamação Teleton Vai aparecer aqui Aparece lá no SBT Games E logicamente vai diretamente para a ACD Que é a Associação de Apoio à Criança Deficiente Eu nunca sei se é Se é apoio Ou a Não é apoio Ou é apoio Mas também serve Se não for apoio O que que fala nisso Eu tava vendo os vídeos do seu canal de cortes Olha eles são legais Mas não me parece o estilo do canal de cortes O clipes do Rick parece mais Mas Olha se você usar aqueles vídeos Pra falar de outros temas Seria bom Tá tudo errado É assistência Isso mesmo Assistência Assistência e apoio não é a mesma coisa gente Ou não Não é não Apoiar e você assistir E dar assistência é diferente Não Não é Momento Telepulto 2000 Vamos ver então Assistência Assistência O que que é assistência Assistência Ato efeito de assistir Conjunto de pessoas que assistem Um evento público Pra até audiência Socorro médico Hospital de pronto-socorro Hospital de pronto-socorro Pass que deixe Procobo Ambulância Socorro médico Socorro médico Ato efeito de proteger Amparar ou auxiliar Mas também assistência É apoio 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 O que que é apoio Qual a diferença de apoio O que serve pra amparar Afirmar Sustentar Sustentáculo Auxílio Amparo Ajuda Sentimento Apovação Aplauso Argumento Prova que ratifica alguma coisa É parecido Mas não é a mesma coisa Fica aí a dica pra vocês Então Eu tô errado Achei que era parecido Mas não é parecido É parecido Mas não é tão parecido assim Pode ser igual Mas não é tanto Entendi Ok Tamo aí Com conhecimento Senhor amado Relembrando Ctrl Z em tudo Então fique ligado Porque Eu vou Desfazer Tudo que eu fiz Porque eu Eu errei Eu errei E talvez O meu desfazer Seja um erro também Mas eu vou fazer isso aí Porque é isso Acabou-se Acabou-se Se eu Vou errar Eu vou errar Com Classe com estilo Já falei isso na última live Repito aqui mais uma vez Se for errar Que erre bonito E do jeito que eu errei agora Eu errei feio Então eu vou tentar errar Agora bonito Tudo mais Pra fazer aquilo 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 que já era Pra não ter mudado Entendeu? Opa Pronto aqui ó Sem armas Você viu Como é fácil Eu guardei as armas E as armas estão guardadas Estou bem de boa Enfiei ela Toda dentro do meu furico E tá tudo certo Tô indicando Onde posso Os seus canais Como a caminhada é dura Desejo do fundo do coração Que dê tudo certo Muito obrigado Viu Muito obrigado Muito obrigado Sempre Peço pra você Faça sua divulgação Faça divulgação Se você gosta do trabalho Se você quer que a pessoa Continue fazendo as coisas Faça divulgação Muito importante fazer a divulgação Gente A gente depende de vocês Sem vocês A gente não seria nada E... Anima bastante A gente a continuar Querendo fazer sempre o melhor trabalho Eu sempre quero fazer isso Mas chega o momento De você estar Há 10 anos 20 anos Fazendo a parada Com o maior carinho E amor do mundo E você percebe Que... Do que que adiantou Então é Natal O que você fez Sabe? Dá essa sensação de Nossa, eu tô sendo burro Mas eu sei que não Eu sei que eu construí Um bom caminho Nessa... Nessa... Nesse trilhar Né? É só questão Sei lá De tempo Talvez eu não alcance Mas... Estar no SBT Já é uma coisa incrível Então vem Espero que... Frutos venham aí Ô meu Deus do céu Eu odeio Esta merda Cliquei no OBS Gente Eu quase troquei de cena De novo Tomou 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 Vai É o funil Eita pulão bonito É o funil Dos policiais Vai Eita que... Ó Pera aí Pera Para com isso Cala a boca Os caras coordenou Bonitinho pra atirar em mim Hein? Safado Malandro Você não vai Você não vem Você... Pô, você tem uma arma na mão Caraca, bicho Por que você morreu? O cara tem uma arma na mão E morreu, gente Tá tudo errado Ai, cara Ali, ó Ah É um spawn de policial Entendi 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 Não É um spawn de policial Por isso que eu perdi De maneira Burra Burra E olha pra trás Pô, 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 pô Spawn de policial E olha pra trás Spawn de policial O burro É burro O burro não se mexe Tinha que ser careca mesmo, hein Desculpa todos os carecas do Brasil Chico Barney Forte abraço pra você Mas é, foi coisa instintiva mesmo Saiu É É, agora você se mexe, né Mula Vai, meu filho Pelo amor de Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Vamos entrar Por favor Por favor, entre Por favor, entre Por favor, entre Por favor Espera aí Espera aí Eu preciso matar Preciso matar vocês Preciso matar Ai, carimba Oh, meu Deus Pode, pai Deixe Deixe de ser preguiçoso Deixe Não tem Amigos Não vá Só Proteja seus Suas posses juntos Oh, meu Deus Eu preciso O moço tá deitado ali no chão, ó Ele morreu Eu acho que ele morreu Eu acho que eu tô morto também Pô, se eu não tiver morto É Mentira, né Morri É isso Engraçado que tá quatro estrelas Parece que tá mais fácil que outras missões Você, Geraldi Você cale sua boca É Que fase difícil, né Porque isso aqui não tá fácil, não Porque o moço quer entrar Não dá pra entrar Porque você Isso não funciona Era só pra entrar ali o moço Ele não conseguiu Porque os policiais Eles são mais fáceis Fáceis não Eles são difíceis Eles andam Eles correm Eles sabem uma coisa Chamada apertar o passo Que o fugitivo da cadeia não sabe Como é que o fugitivo da cadeia não sabe Passos largos Cocaína O nariz grande Cheirador de pó Com licença Liberte Candione Vamos lá, Candione Agora é nossa chance, hein Da vitória Da cabedeia Isso mesmo Eu tenho um problema de fala Que eu quero falar muitas coisas ao mesmo tempo E eu não consigo falar as coisas direito Eu preciso reduzir a cadência de fala Entendeu? Eu achei um comentário muito interessante Que eu vi no vídeo de hoje Pessoal falando Estava assistindo o Phelps Em duas vezes E aí eu cheguei aqui No Vamos Falar De E nossa Parecia o Eminem Às vezes eu esqueço Que eu falo muito rápido E eu acho incrível As pessoas que conseguem me assistir Em duas vezes E fica tranquila E consegue assistir Fica de boa E tudo mais Parabéns pra você Consegue me entender Consegue ficar tranquilo E vai perder o que? Os neurônios Bacaninha Porque você sabe Que os seus neurônios Estão sendo perdidos E ficam fazendo todas as vezes As lives Os vídeos Os vídeos E as lives Estou tirando Já era As consequências Não vai acontecer nada Porque eu vou aqui Sair atirando de tudo Não adianta ter as armas Aquele maluco Nariz platinado Do GTA San Andreas Também Nariz platinado E ele é careca Os careca que Droga né Careca da droga Nada a ver Uma coisa com a outra O pessoal fala Ih cabeleira maconha Nossa Lembro da minha tia Minha tia Tinha um Fui num evento Puper E aí o O Ryusaki 666 Ele tem o cabelão Né E aí ela olhou Para mim Para o meu Para as filmagens E falou Nossa Cabelão Né Ele tem o cabelão E eu falei É verdade Ele tem o cabelão Porque o estilo dele Ele tem o cabelão Né Ela falou Nossa Será que ele usa Será que ele usa maconha Ele é drogado Aí eu Tia Eu acho que não Eu acho que Quase tem que não Tia E aí eu tô pensando nisso Nesse momento E eu tô com o cabelão E aí eu fico Será que a minha tia Acho que eu sou um drogado Espero que não E se achar É Peguei né tia Desculpa Acho que não Imagina que minha tia Que tia Acha que eu sou drogado Que muda na minha vida Só eu mostrar que não Não uso drogas Droga máxima que eu uso É açúcar Na veia Assim Muito forte Sabe Pra poder Ficar animado E feliz E contente E aí o spawn Não vai voltar o spawn Eu vou virar pro meu lado E vou Olha lá Cadê Ah o spawn né Eu joguei o moço No chão Com licença Obrigado Já teria o personagem Do show do tom Meu Deus do céu Essa arma Merda Essa arma Que não carrega direito Quero matar todo mundo Não existe Amor em São Paulo Se o Rick é assim Por mim Imagina com o Rick Cheira Não precisa de droga Gente O pessoal acha Que precisa de droga O pessoal acha Que é o Cauê Moura O pessoal acha Que o Cauê Moura Precisa de droga O Cauê Moura Não precisa de droga O Cauê Moura Já é daquele jeito Ele não precisa de droga Não tem esse negócio de droga Droga não é necessário Quando a pessoa Fica assim Pra quê? Pra ficar feliz? Eu não vou ficar feliz com droga Eu vou ficar mais triste Porque eu vou fugir da realidade Quando eu voltar pra realidade Que é a minha realidade de verdade Eu vou ficar mais triste Ainda Porque eu escapei da realidade Não lidei com as coisas Que eu deveria lidar Voltei pra realidade E percebi que a minha realidade É uma realidade que não é feliz E aí Eu vou sair dela? Não Não use drogas Procure terapia Vai nessa Que é sucesso Que aí na terapia Eles vão te oferecer drogas Talvez uma maconha Talvez uns farmacos aí Fortes e pesados Pra você ficar mole No chão Deitado Triste Tranquilidade Usou um ópio Não sei Coisas aí que Médicos vão indicar Pra você Não sou médico Não posso falar nada Mas é só não voltar É o problema Eu não quero ir Sabe? A gente já tem uma passagem de ida Que é a morte Então eu não quero ter mais outra passagem Um intermediário O intermediário Nosso é esse aqui É a vida E a gente na vida A gente fica nessa vida aqui E lida com as consequências É isso aí meu Até o dia fatal Onde todos nós pararemos de respirar E voltaremos ao pó Ao pó Ao pó Sair Ao pó Voltando Entendeu? Então é isso Então vamos lidar com as coisas Ficar feliz Ficar triste Chorar Tomar facada Ficar doente Ficar sarado E etc e tal Entendeu? É isso que a gente vive E as vezes tem umas crises de ansiedade Morde o box de vidro Acontece Já aconteceu comigo várias vezes Já fiquei uma hora gritando ao lado da Mel E chorando E meu Deus Por que o mundo tem que ser assim? E ela viu e ficou Caramba Eu não sabia disso Eu falei É verdade Lucura Não é mesmo? É Mas aí a gente lida E esquece E volta a vida Porque não existe coisa melhor Do que lidar com seus problemas Na verdade existe sim É pula corda É Pula pula Piscina de bolinha Nossa piscina de bolinha É muito melhor do que lidar com o problema Com licença moço Pare de andar Pare de andar Por favor Eu peço a sua ajuda Para parar de andar Com sua licença Muito obrigado Rick ProEden Patrocina ProEden 3, 2, 1 Isso aí meu E aí moço Vai vir aqui? Não vai Vai vir aqui? Vai vir aqui? Vai vir aqui? Não vai Agora ele vem né? Cadê ele vem? Ele vem? Olha aí Como pula O safado Caraca Meu irmão Vem pra cá Vem pra cá Chega aqui Ele vem Ele não volta A mula A mula não volta Cacilda Ô mula Tem como? Você consegue? Você pode? Você pode por favor? A mula não volta gente Aí você dificulta a minha vida A mula Olha lá a mula ali Olha lá a mula ali Você tem inteligibilidade As minhas balas Você não recebe Olha ali De novo a mula Lá vem a mula Ô mula Sai daqui mula Por que você morreu? Por que você morreu? Só ruxa pra fora Mas eu quero matar as pessoas Se a mula não vem A mula não vem Não adianta eu ruxar pra fora Eu tenho que matar as pessoas Então vou ruxar pra fora Fazer o que vocês estão falando Vou ruxar pra fora CJ chegou com estilo? Quem chegou com estilo? Olha lá pessoal Olha a Forjarte aí Pessoa boa de desenho Mas Forjarte Preciso fazer mais algum Algum trabalho contigo Eu gosto muito do seu traço Todos os desenhos que você faz Eu acho incríveis Safe for work Nossa Safe for work Eu acho maravilhoso Você desenha uma teta como ninguém É estilo maravilhoso Bom Forjarte Siga Siga Forjarte Bom demais Tá aqui no chat Tá vendo aqui no chat Forjarte Segue no Instagram Segue no Twitter Artista do bom e do melhor Viu? Coisa boa Gosto muito Quero mais Por favor Com licença Obrigado Fala zap Se liga Na cal Que eu vou te mandar Nunca mandei A frase Se liga na cal É a primeira vez Que eu estou falando isso É Se inscreve também No Ricardo Jogando Não sei se você está inscrito Se inscreve lá Porque talvez as lives Vão pra lá Se você me seguiu aqui agora Provavelmente você viu no Twitter Então provavelmente você vai ficar ligado Onde as lives vão vir Se você quiser Venha pra cá Se não quiser Não vem Muito obrigado pelo Sam maravilhoso Não só o Celso Rick Mas como L4NDT Chat fala zap Chat fala zap Vamos entrar Vamos ver se a ruxada funciona Tá bom Não peraí Não peraí Não peraí Não peraí Não peraí Eu dei um passinho só Eu dei um Não peraí Eu dei um passinho só Pelo amor Pelo amor de Deus Não Eu dei um passinho Eu dei um Eu errei errado Que você viu Eu dei um passinho só Um passinho só Um passinho Um passinho só Rick deixa eu te perguntar Você sempre quis trabalhar na TV Como você tá se sentindo agora que tá com o SBT Então eu não tô trabalhando na televisão ainda né Eu tô trabalhando com o SBT Numa plataforma de games virtual Que não tem toda a pressão maluca que tem na televisão Mas eu já trabalhei na televisão Em televisão comunitária sim Era um programa próprio sim Mas era uma coisa Então no SBT O pessoal tá tipo Yes, legal Não trabalho com ibope Não faço essas paradas Mesmo se eu estivesse na televisão Talvez eu não me preocuparia tanto assim com ibope Eu ia tentar fazer um trabalho legal Se não desse ibope Paciência é isso aí É fazer o que né Que que adianta você É Ficar em mãos De um tipo de medição Que São de pessoas Poucas pessoas E esse estilo de medição Ele tá por poucas pessoinhas ali É meio estranho O ibope é quebrado O ibope não faz sentido Eu deveria acabar o ibope Eu acho Ponto final Acabou o ibope Ou mede de outro jeito Ah, tentaram de outro jeito aí E tudo mais Eu não sei né Falam que funciona Mas eu não sei se uma pessoa Representa 60 mil domicílios Uma pessoa não Um ponto de ibope Não sei quantos aparelhos tem Quantos people meters tem Quantos people meters Ibope People meter São Paulo Funciona ibope né Ó Como são os aparelhos de medição de ibope Quantos tem no São Paulo Medição de ibope aumenta na grande São Paulo E apenas na grande São Paulo Apenas a Globo perde audiência Ó Na grande São Paulo tem com base 930 domicílios Então vamos lá Cada ponto do ibope Representa 65 mil domicílios Entendeu? São 930 domicílios E não sei quantos pontos Quantos pontos Qual é o máximo de pontos do ibope Máximo de pontos no ibope É 100 Ibope Fazer essa conta aí Quantos pontos Quantos pontos Eu não sei São 930 televisões Em São Paulo Que definem Quais são os programas Mais Assistidos em São Paulo E representam O estado Inteiro Entendeu? 35% 35 pontos Então é 100 O máximo é 100 É a parada de média É a parada de média Então vamos lá Calculadora de regra de 3 online Vamos aqui então Se Quantos Cada ponto de ibope Que representa 65 mil domicílios 930 Não sei que conta Que eu quero fazer 930 Está para 100 pontos de ibope Um aparelho de ibope Representa 0,1 ponto de ibope Entendeu? 0,1 ponto de ibope O máximo de ibope Não é 100 não Não é não? Ele falou aqui 35% O moço explicou Cadê? Aqui É importante frisar também Que agora cada ponto de audiência Equivale a 1% Das pessoas Que foram entrevistadas na região Ah, então não estou maluco É outra coisa People Matter Toda TV ligada no Brasil Dá tipo 63 pontos Ah, então é isso O máximo é 73 pontos Então 63 pontos 930 Nossa É pouca coisa Então por isso que tem coisa Dá traço Não é só por isso É porque também ninguém assiste Né? Então 0,0 Se tem uma pessoa só Assistindo a rede TV Ela está dando traço É isso Para não trazer audiência Porque eles não vão falar Que é 0,06 Né? Lavou o pênis hoje, amigão? Lavei Não só isso Muitas coisas É que não Entra detalhes aqui É isso aí Televisão, gente 930 pessoas 930 Domicílios Não é isso Não é meio Não é É o que dá 100% É o share Que mede Só as TVs ligadas no momento Pois é Então aí Tá aí, ó Aí eu falo Tem que mudar Mas mudar pra quê? Eu não sei Porque a internet É tão manipulável Que eu não sei se é internet A internet não é Também coisa Não sei Não sei de fato O que deveria ser melhor Quando a gente tem o Ibope Então é o Ibope É isso aí Vamos com o Ibope Eu entrei já na Já, né? Se achar algo útil no vestiário Vamos lá Vê, vê, vê Vê, vê Vê Mas levou no chuveiro ou na pia? Nos dois lugares É... Meto que é o da internet É só mentirado Então não é Então não tem o que fazer Não tem o que fazer Poderia meter My people meter My people meter Tá falando que meteram My people meter Ou fizeram com mais pessoas E não deu muito diferente O cantar que chegou Não foi? Cantar people meter Que é o... É o... É o negócio de Ibope Que é só Coa de... Né? De medição de gente que canta Que é o cantar É... Vamos voltar pra 2005 Isso aí mesmo Acabou-se 500 bilhões de pessoas Estou... O que? Assistindo Elisa Grávida É isso mesmo Depois te falo do site Site que mentia No... O meu Deus do céu Eu vou ter um ABC Com este jogo Eu vou ter um ABC Eu cliquei fora Promovir Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Funciona? Funciona se eu for embora sim? Caramba 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 Entra, 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 entra Entra, moço Entra, moço Entra, moço Entra, moço Entra, moço Entra, moço Entrou Funcionou Ai, senhor Que isso? Que isso? Sai daqui Que isso? Que isso, gente? Olá, Emílio Olha os policiais Gente Eles vão explodir agora Emílio Peraí, Emílio Ô, Emílio Posta Emílio Sai, moço Sai, moço Não sai Ele não sai Que bição Desgraçado Eu só quero sair Ah, Emílio O cara explodiu Gente Desgraça, Emílio Tá difícil Eu não consigo passar Emílio Parece até uns Carro com palhaço Com mais policiais É, então De um Fusca policial Saiu 450 policiais Tudo chega perto Mas nunca é meu sonho Se realizando Que é um programa Com 96 apresentadores Eu repito aqui Eu quero muito Executar Essa ideia Se eu tiver Um programa Na televisão Se eu tiver Só um pouquinho De verba Nem precisa ter verba Eu tiro do meu salário Só pra executar Essa piada É um programa Com 96 apresentadores 96 apresentadores Greg Raul Que tá pirando Mas Greg Raul Que você não deveria Tá pirando Que deveria Tá pirando Sou eu Que tô tentando Passar nessa merda E não consigo passar Porque você falou Que era muito bom Passar no Clube Balibu Tem que passar no Clube Balibu Porque o Clube Balibu É o babaludo Do Urubu Você tem que passar E você vai conseguir Passar as coisas Tô conseguindo passar Não Tá dando certo Não Tá dando errado Um pouco E aí Como é que fica Não sei Vou deixar aqui Deixar aqui Onde é que eu tenho que ir Inclusive Eu não sei Tem o Penispray ali Vou no Penispray Depois Penispray Penispray Aqui eu acho Que é o melhor lugar Pra deixar Tem que chegar aqui E fazer Isso aí Tô show É isso Penispray Que você Penispray É a tropa Do Ricardo Ereto Ei caramba Fala caramba Como é que você tá Tudo bom Eu entro correndo Eu sou maluco Eu já tô acostumado Com isso aqui Então eu vou Direto e reto Olha o Ticcaca Pegou o Ticcaca Desceu Desceu e subiu Desceu e desceu Aí ó Desceu Desceu Pipi popó Faz prim 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 Cam Jones Cam Jones Ele é maluco Eu birutinha Opa 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 Cadê 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 Bora 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 Quero nem saber Bora Quero nem saber Bora Cadê o cara Aqui Aqui Entrou 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 Não é culpa minha. Não é culpa minha. Não é culpa minha. Não é culpa... Não. Não. O jogo travou. De tantas vezes que eu estou cargando e voltando o jogo. Já travou o jogo. Vai corromper meu save. É isso? O que vai acontecer? Vai acontecer agora. Ao vivo para todo o Brasil. Está começando o seu resumo semanal de notícias. Esse é o CQC. Quanto que custar? Cadê? Vai? Não. Ele talvez... Espere, por favor. Estou aguardando. O jogo fechou. O jogo... O jogo fechou. Com certeza. O jogo fechou. O jogo... O jogo... In my face. Não corromper o save não. Por favor. Por favor. Quero carregar o jogo. Isso mesmo. Por favor. Por favor. Por favor, Lázaro. Me ajuda a entender, Lázaro. Por favor, Lázaro. Vem. Com calma. Zálaro. Lázaro. Vamos. Tranquilinho. Pirim, 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 pirim. Quem dança com essa música tão lenta? Por que tem tanto clone na pista de dança? Dançando a dança de flutuar. Ele dança... Você viu a dança de flutuar? Ele flutuinha. Ele dá uma flutuadinha. Espantoso. Cadê carro rápido, hein? Sumiu. Vazaste. Mandou vazaire. Sem nenhum carro rápido para você. Não adianta. Eu nem vou. Oh, meu Deus do céu. É a minha mãe que está aqui me abençoando no dia de hoje. Não. Me recuso. Peraí. Carro rápido, com licença. Muito obrigado. Um carro. Pelo menos um carro em paz. Para ele explodir o menos rápido possivelmente. Tem que deixar fácil para o moço entrar. O moço tem que... Aqui, ó. Está fácil para o moço entrar. E aqui é fácil para o moço entrar. Ele desce. Ele entra. Olha. Reconstituição, hein? O moço vai chegar aqui. Ele vai fazer... Ah, ah, ah. Talvez ele atine alguém e faça... Pou. Pou. E aí ele vai entrar aqui dentro. E a gente vai sair feliz e contente. Virar um lindo casal e adotar duas crianças. Vamos ver se isso acontece mesmo. Aqui dentro. Olha o zap. Meu zap. Está muito difícil de achar. Olha. Meu zap. Inclusive, exclamação zap, hein? Caso você queira mandar o zap. O meu zap está aqui, ó. E ele está... O celular está desligado. Porque eu só ligo ele na hora das lives. Está com 3% de bateria. Deixa eu carregar aqui. Vou olhar o zap, hein? Caso você queira mandar o meu zap. Exclamação zap. Manda o zap para o Rick. Manda o zap aí. Talvez eu olhe hoje. Me lembrem. Por favor, antes de terminar a live. Celular do zap. É o celular do zap. O zap. É mínimo, gente. É um monte aleatório. É tipo loot box? Isso. É um monte aleatório do canal. Você pode pedir e ver se vai. É um monte aleatórios. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir. Eu vou explodir. O mouse vai para fora. Tem que ficar de olho no mouse. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não deveria, né? Entrou. Será que ele entra? Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vem? 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 Vamos? 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 Isso? Vamos? 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 Isso. Vamos, vamos, vamos. Para. Não. Sai. Sai. Não. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. É, isso mesmo. A gente tem que ir na pênis spray aqui. Ô, meu Deus do céu. Pênis spray, pênis spray. Ai, cacilda, meu Deus do céu. Que treinamento policial estranho é esse? Não? Não. Ah, que delícia. Agora é só não atropelar ninguém. Certo, hein? Ninguém viu um cara num carro diferente, vestido de policial, com um recém fugitivo da cadeia, entrando no negócio aqui. Eu tenho que levar ele pra onde? Pra casa? Onde é que é a casa dele? É do outro lado da ponte. Bora lá. Esse é o cara, é um cara especial, né? Um cara especial aí que o Malibu pediu pra soltar. Então, vamos lá. O famoso reza do pinto, a pênis spray. Pode ser também. É a reza do pinto. É uma palavra, vários jeitos de dizer, muita diversão. Com o prisioneiro fugitivo passando do lado do policial na rua. É, a polícia aqui não dá pra confiar às vezes, né? Essa polícia aí tá cada vez mais difícil, hein, gente? Ih... Ele vai entrar num lugar... Capenguinha. Mas que parece que é um lugar interessante. Pra mim, tudo é interessante. Nossa, uou! Fisiculturista. Jequiti. Não sei o que vocês estão falando. Jequiti apareceu? Pra mim, nada disso, não. Jequiti. É o lodging do GTA, entendeu? O GTA Vice City. Ih, olha lá. Até, Henrique. Tchau, Dedino. Até mais. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado desse pequeno fragmento de live onde eu tive vários princípios de infarto tentando passar dessa desgraça de fase. Vou lá de novo. Vou tentar pegar mais um. Vamos salivar e pegar mais um. Olha a moça tentando se matar, fazendo coisas dos russos, querendo indenização. Eu sei do que você é capaz, por isso estou extremando tudo. Eu entro com uma ação judicial contra você e você vai estar lascado e pobre. Não faça isso. É pior para o seu lado. Opa. Vicipoint. Salivou? Salivei. Não. Salivei. Salivado. Ok. Vamos salivar mais um, só para ter certeza? Salivar aqui em cima. Não. É aqui. Isso. Salivou? Salivei. Está salivado. Entrou. Lascado não é sinônimo de pobre? Sim. É disso que eu acabei de falar. É que lascado também não é só lascado que é pobre. Lascado é lascado. Lascado de corpo, gente. Quando você fala, nossa, essa pessoa se lascou, você não fala que essa pessoa está pobre. Você fala que essa pessoa... Quebrou a perna. Deus levou um soco na cara, quebrou o nariz. Está com escoliose. Está com bico de papagaio. Essa pessoa se lascou. Entendeu? Não é só a questão financeira e monetária. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Deixa eu olhar. Resumo. Vá para a Munation em Downtown e fale com o Phil Cassidy. Tá. Não sei o que eu tenho que fazer com ele. Talvez matar, talvez... Conseguir informações. Vou nessa vanzinha, hein? Gas Master. Making life, I guess. Ok. Make a life, I guess. É uma piadinha. É um trocaralho do cardilho? Hein? É o se fudeu, só que mais educado. Isso aí. Se lascou. Se ferrou. Se ferrou. Se... 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 Se estrumbicou. Se estribuchou. Se... Se esculhambou. Eu falei já se esculhambou? Talvez não. Talvez sim. Tudo para o assalto a banco. Tu pegou o arrombador na legacia e agora é o cara das armas. Ah. Foi que começaram as heists aí, ó. Que muitos... Supra citadas no GTA Vice City. Não. No GTA V. Que também é um V. Mas não é V. É V. GTA V, né? O pessoal gosta muito das... 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 Das raids. Ou não. As heists. As raids. As raids o pessoal gosta também. Mas aqui é mais na Twitch mesmo. Né? Gente, inclusive vou começar uma coisa inovadora. GTA RP. Fiquem ligados aí que em breve terá GTA RP no canal, hein? Exclusivo aqui. Uh! GTA RP. Vamos. Opa, galera. Que alegria. É mentira, pessoal. Eu não vou fazer GTA RP. Quem acompanhou a última live sabe... Sabe. Sabe. Talvez eu faça. Um ou dois episódios. Mas não. Não sei. Cara, é brincadeira, gente. Não vou passar GTA RP. Pelo amor de Deus. Vou voltar ao Lurk. Obrigado, Bitola. Obrigado, Bitola. Obrigado, Bit. Meu Deus do céu. Obrigado, Bitola. É que bateu o sub. O sub eu achei que era pra você, Bit. Mas não é a Bit. O Bit é o Bit que falou agora nos outros. Chat. Luan722. Muito obrigado. Boa madrugada pelo sub. Muito obrigado pelo sub. Fala zap chat. Chat fala zap. Nunca vi GTA RP. Eu vi ali. Assim, ó. Bem... Opa. Sabe. Você entrepeta o personagem. E faz o negócio. Mas o GTA RP hoje em dia tem muito no polícia ladrão só. Não é? O pessoal é a polícia ladrão e vai e volta. E é isso aí. E vai. Não é isso aí. É isso aí. É isso aí. Não sei. Não sei. Me deixe pensar em paz. Calma. Carro não. É isso. Se for, vai no kamikaze. Tem que trocar esse nick. Twitch não deixa. Twitch deixa. Twitch não deixa. Deixa eu te ver. Lembrando que o Rick Egeu veio por conta de vocês. Na meta ali abaixo. Tá vendo aquela meta ali embaixo? Próximo é a cosplay de quabra. Então se a gente chegar em 700 reais, a gente faz o cosplay de quabra. Caso você queira doar para a meta, exclamação meta, você vai ver todos os jeitos de doar para a meta. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vencer ali. É isso mesmo que eu tenho que fazer. A sétima é o número de alvos que você conseguir. Vamos lá. Se tem para que a munição acabarem, a fase estará terminada. Os alvos próximos valem um ponto. Os alvos à média de distância valem dois pontos. Ok. Tenho que pegar o confederado. Vou pegar o confederado. Os alvos à distância valem três pontos. Para sair, controla o seu espaço. Tá bom. Eu vou terminar. Vou acabar com tudo. Se você sair da área de tiro durante a competição, a missão irá fracassar. Ah tá. Tudo bem. Não vou sair então. Ué. 3, 2, 1, fire! Fire! Cadê? Tem que acabar com todos? Mentira. É isso? Tem que acabar com todos? Mas que jato. E mínimo. Que jato. E mínimo. É isso? Tô fazendo errado. Eu tenho que atirar em tudo, não é? Minha arma está acabando. Só atirar nos de trás. Que dá mais pontos. Score é bater 60. Nossa, eu tô tudo errado. Se eu tirar só a cabeça. Se eu tirar só a cabeça. Ah, se eu tirar só a cabeça, vai. Se eu tirar só a cabeça, vai? Eu não tô entendendo, gente. Não, não vai não. É, eu tenho que bater os de trás. Então, eu vou perder. Perdi. Vá para o ponto de início nível 2. Ah, score nível 1. Peraí, score nível 1. Eu tô bom, então? Cadê? Score nível 2. Cadê o nível 2? Não entendi. Sinto que o Yuzumi me preparou pra isso. Do tatatá, né? Tatatá. Sete maior número de alvos que eu consegui. Peraí, se eu tirar em 31, eu consigo passar. Então, é isso aí. É isso. Só conta quando você atirar em tudo. Então, tá tudo de boa. Tudo certo. Tem que matar 60, tá tudo bem. Então, todos os alvos dessa fase valem um ponto. Ok. Sete, treze, dois, um, fire! Fire! Estão prontos? Não vai aparecer bebê do nada, não, né? Tipo, não acerta em mim, eu sou apenas uma criança. Bolsonaro, eu sou um bebê, me ajude. Foda-se. Humor e piadas. Nossa, eu tô na precisão imensa. Nunca joguei o Yuzu. Me parece muito legal, mas... Ao mesmo tempo, me dá uma leve dor de cabeça só de assistir os vídeos. Fico muito empolgado quando eu vejo os negócios do... Piu, 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 tatatá, sabe? É muito bonito. Muito bacana. Essa é a próxima área? Ok. Mas... Né? Um negócio que bate e volta e vai e volta. Você clica, clica, clica. E arrasta, tem que passar a bolinha e voltar. E tatatá. e girar o negócio pra poder... Muito zureta. Fire! Opa! É que eles entram aqui como se fosse um... A movimentação... É uma animação estranha. Isso é uma abertura. Olha lá, meu. Quem sobe e desce assim? Todos valem um? Todos valem um ponto? Por que eu tô... Preocupado em mirar longe? Eu já ganhei, já. Eu tô porque eu quero matar esse bicho aqui. Cadê esse desgraçado? Não aparece. Aparece aqui, meu moço? Filha da mãe! Morre! Olha lá. A moça sobe. Xê! Acabou! 91! Tô bem. Score de nível 3, 16. Então, acabou-se o Caia Doce. O moço vai vir atrás de mim. É isso? Avaliação de acerto, 73%. O que é gostoso. E quero ver bater os 100 pontos. Eu também quero ver. Quando eu bater, você me avisa? Uma hora vai acontecer, tá bom? Fica o desejo aí no seu coração. E no meu também. São os desenhos da tela de loja do GTA 3. É mesmo, é? Que loucura! Tava muito casadinho, né? Os caras queriam fazer. Referências boas. Então, vamos casar agora. Subir ao altar. E aí, a gente pode se amar gostoso. É, além desses alvos serem do Loja 3, esse fio aparece lá também. Ah, olha aí. Interessante. O fio desencapado está aqui conosco. Tá. Não. Volta, 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 volta. Deixa eu pegar um coletinho. Piquiri, piquiri. Picaricará. Poxa. Poxa. Parece que a animação terminou, né? Depois que eu atendi o celular. Vá para o lugar em Little Havana Zoo. Realmente a ligação acabou. Estou sem sono. Mó preguiça de dormir. Guardar as coisas. Nossa, eu acho muito ruim. Quando eu tive um dia muito corrido. Está muito tarde. Eu preciso dormir. E eu tirei as roupas do varal e não dobrei elas. Normalmente elas ficam em cima da cama, né? Porque está ali próximo do seu lugar de guardar as roupas. Chamado o quê? Guarda-roupa. Então eu pego as roupas, tiro a roupa do varal. Boto a roupa em cima da cama. E aí eu falo, dobra essa roupa depois. Passo o dia, chega a noite, hora de naná. Sonequinha gostosa. As roupas estão lá. Para me atrapalhar daquele jeito horroroso. Que é o quê? Tenho que dobrar as roupas antes de dormir. Poderia pegar a roupa, jogar tudo embolado dentro do guarda-roupa? Poderia. Mas aí ia ser muito triste, não é verdade? Então não fiz isso. Já agradeço meus falasap. Meu falasap, muito obrigado. Stu 047 por estar trazendo pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos. As pessoas que estão chegando agora nesse momento. Estamos jogando GTA Vice City. Tentando aqui fazer as missões do Balibu. Tá certo? Sei que são 1 da manhã. Não está provavelmente acostumado você a ficar ouvindo uma pessoa falando muito rápido 1 da manhã. Mas é o pique que eu estou. Então vou seguir nesse pique e vamos que vamos. E um falasap especial. Falasap. Muito obrigado. Coxinha 804 pelo sub maravilhoso. Aproveite sobre os que você tem. Exclamação recompensas. Exclamação exclusivos. Veja as coisas que você tem. Porque você tem direito a muitas coisas. Além do emote não ver anúncios aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado pelo sub. Sub chat. Fala azar. Isso aí. Fala azar. Isso aí. Gameplay de gameplay de GTA. Isso aí mesmo. Não. A gameplay de gameplay que eu estava falando é a gameplay de Subnáutica. Eu vi a gameplay da gameplay de Subnáutica. Porque eu não sei ainda. Vou jogar Subnáutica. Eu entro com uma pessoa jogando Subnáutica para ver como se joga Subnáutica. E aí a gameplay da gameplay de Subnáutica. Entendeu? É verdade. No SBT tu vai poder piscar Jequiti. Eu já pisco aqui o Jequiti. Vou piscar. Não. Quem sabe. Gente, me deem ideias. Caso eu vá no SBT. É que eu já pensei em algumas coisas, né? Mas eu quero saber. Caso eu vá para o SBT. Eu tenho uma certa liberdade lá. O que vocês gostariam que eu fizesse no SBT? Tipo, presencialmente no SBT. Estou no SBT. Estúdios. O que eu faço? Ô, Witty. Aí a minha complicação sabe o que é. VR, né? Eu quero um VR. Provavelmente agora o problema é um VR e uma placa de vídeo. Porque a placa de vídeo está no bizil. Tenho quase certeza que se eu abrir um jogo VR, o PC dá um... Dá um friend for friend. Eu tenho que postar corrida com o moço? O que é isso? O que é isso? Ok. Corrida. Tempo de prova. Ok. Corrida. Corrida. Olha aí, galera. Ah, não. Corrida legal em Vice City Point. Cala a boca, polícia. Preciso de muito dinheiro agora. Então, se você quiser, gente, me ver em pé e pé no VR... Antes eu preciso trocar a placa de vídeo. Que ela já está há muitos anos sendo utilizada. Então... Ah! Caso você queira me ajudar, estamos aí. Dê o seu sub. É... Mande coisas. Me dê um abraço. Alô, Celso. Manda uma RTX. Nossa, imagina. 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 É. Se eu não tivesse feito os investimentos com o salário do SBT Games, eu poderia fazer. Né? É... Porque, como eu falei, eu investi o salário do SBT Games. Ainda invisto, tecnicamente. Né? Mas eu... Eu destino parte dele. Ao invés de pagar as contas, que seria a coisa mais boa a se fazer. Eu faço o quê? Porque eu invisto no canal com mão de obra qualificada. Termineios. Edição. É... Anotar momentos da live pra poder adiantar o meu lado. Mas adianta? Não. Porque as pessoas não veem os clipes e os cortes. O Adesense, infelizmente, não paga. Não dá o retorno. Então eu vou fazer o quê? A pessoa que vê no YouTube não vê a live? E... É isso. Tem que parar de reclamar. E tentar continuar fazendo as coisas. Chega de reclamação. O resto de 2021 vai ser um ano sem reclamações sobre a minha vida. Não está muito boa. Tudo bem? Promessa? É isso. Está prometido. Só explicar como funcionam as coisas. Sem reclamar. É que às vezes a reclamação parece que é uma reclamação. Mas às vezes eu só estou explicando. Não estou reclamando. Entendeu? Ô meu Deus do céu. Você viu o que aconteceu? Onde é que estão? Ih, bosta. Você falhou e vencei a corrida. O moço estava muito longe também. O moço estava muito longe também. Eu peguei um atalho que não era um atalho. Era um desvio horrível. Você será a próxima pessoa que eu darei o sub. Então você vai ter que dar lá no YouTube. porque eu vou parar de fazer live aqui no Twitch. Ou no Atrovo. Não sei. Gente, eu estou quase afirmando que vai ser no YouTube. Então youtube.com barricado jogando. Ou joga lá lives do Rick. Você vai ver o canal que provavelmente é onde eu irei fazer e continuar as lives. Ok? Está certo? É isso. Só ia mandar um falazap e desejar boa live. Estou indo dormir. Excelente noite. Boa noite para você, John Paul. Até mais. Boa noite. Boa noite. É cada música boa. Perdi. Perdi. Oh, oh, oh. Preciso olhar para o mapa. Por que eu vou parar com as lives na Twitch? Meu Deus. Eu não quero ficar explicando várias vezes. Se você quiser a minha explicação real oficial, fique ligado no canal. Eu vou fazer um vídeo explicando todas as mudanças. Eu vou ficar explicando tudo. Se não, eu vou ficar explicando direto e aí não dá certo. Seiskin9, muito obrigado pelo sub de Coisa Boa. Falazap é um falazap especial para você. Um beijo na testa, viu? Muitíssimo obrigado. Como eu não... Oh, em resumo muito grande. Reajuste da Twitch e pouca visibilidade das lives. Resumo grande é isso. A mudança, o reajuste lá da Twitch, que me ferrou por completo. Me ferrou muito. Me ferrou muito, muito, muito. E, consequentemente, parece que junto com isso, as pessoas perderam o interesse. Então, eu vou mudar de plataforma, porque se não está compensando aqui, eu vou para um lugar que compense mais. E aqui é o YouTube, no momento. É isso. Mas uma explicação mais detalhada vai rolar no vídeo onde as mudanças irão acontecer. Mais mudanças de novo, né? O Rick, o YouTuber que nunca muda. É, infelizmente, não é da verdade. Muda bastante, né? Não só de coisas, mas de casa também. Pouca pessoa para gostar, mudar de casa, hein? E se for para uma casa melhor, qual o problema? Ai! Qual o problema? Filha da mãe. Filha da mãe. Filha da mãe. Eu estava bem. Eu estava bem. Meu problema foi o canteiro central. Ô caramba! Malditos NPCs. Olha lá. Olha lá. Ah! Ah! Foi pego pelo policial. Foi pego pelo policial. Estamos bem. Estamos bem. Estamos bem. A polícia veio. Pela primeira vez a polícia ajudou. Ai, ai. Ajudou na real foi nada. Não ajudou em nada. Gente, desculpa. Não ajudou em nada. Não ajudou em nada. 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 Mas já citei várias vezes que essa mudança ia acontecer. Eu só não achei que ia acontecer do jeito que aconteceu. Uma coisa é você mudar. Outra coisa é você arregaçar. No ânus de todo mundo, sem cuspe e com areia. Ah! Não. 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 Que que é isso? É o barco? É o barco? É Lover Again? É o barco Lover Again? Por favor, senhora Trali. É, que fase difícil, né? Obrigado. Calma! Eu sei que eu tenho que ter calma. Mas eu vou ficar com... Calma! Eu tenho que ficar com calma. Eu tenho que ficar com calma. Eu tenho que ficar com... Para com isso! Vou parar. Posso não. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar de boa. Tô cegado. Acho que depois que o auxílio streamer da Twitch saiu, 80% vai sair do... É, então. Então, né Você imagina você receber três vezes menos do que você recebia Pra quem é gigante, gigante Muito grande, muito grande, gigante Que... Vou colocar em números Pra quem tem mais de mil subs por Por mês Que com certeza não vai perder esses mil subs Tá, entre aspas, tranquilo Ponto É isso Menos que isso, a pessoa já tá suando frio Eu tô agora com 388 subs Entendeu? Fogo, meu Infelizmente, pessoal Eu preciso pagar contas Um amigo meu ficou um mês com isso Com isso? Eu Um sub É pouco já Um subs Um subs É pouco já Um amigo ficou Por um mês com isso Não foi lá tão bom quanto ter 200 Mas com valor antigo Ah, mil subs ou mais Um só? Caramba Um subs Você vê como desvalorizou Não tenho muito costume em ver lives Tô começando agora Então fica ligado Das recentes mudanças Que vão acontecer Mas pode continuar seguindo aqui Que aqui terão lives especiais Tá bom? Seis, Kim Nove Muito obrigado O cara tinha um sub E já valia por vários Aí, ó Pra você ver Gente, é a conta É a conta Antes Se a gente tá recebendo Três vezes menos A gente teria que ter Três vezes mais O número de subs Não é? Então eu tava batendo 350 subs Eu deveria bater Três Mil e cinquenta subs É isso? Três, seis, nove Mil e cinquenta subs Pula na frente mesmo Senhora Eita moça Com top vermelho Na praia De madrugada De manhã Você está fazendo Eu vou perder de novo? Vou perder mais uma vez? Não, vou tentar Vou tentar Vamos tentar Tirando Tinha os trinta por cento também O reajuste vem E além do reajuste Tem o trinta por cento, né? Que gostoso Tempo de recarga Do hype train concluído Ok, gente Se você queira Fazer aí Seu sub É Segura Segura o sub Vem em outro lugar Manda 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 o picpay Arro picpay Arro picpay, galera Um país que nunca pisei Qual o país? Imposto Ah, sim Tem que pagar o imposto Dos Estados Unidos Exatamente Tem que pagar o imposto Dos Estados Unidos Quando o YouTube Está mais justo Nesse quesito É de se estranhar Não é? Quando o YouTube Quando a Google A Google Está justa Não é possível De onde vocês Vem? Por que vocês veem Só pra mim? Por que vocês veem Só pra mim? Eu não pedi Tratamento especial Não vejo a hora De jogar trilogia Será que o gráfico Vai estar bonitinho Que nem Vai estar melhor Que isso aqui? Será que o gráfico? Eu não preciso Estar refeito Eu não preciso Estar unity Com bloom E coisas Eu acho isso Frescura Tem gente que acha Interessante Tem gente que acha Bonito Tem gente que acha Que é a melhor Experiência De todos os tempos Eu acho Frescura Você tacar Uma cacetada De filtro No jogo O jogo Não é horrível Gente Não é horrível Não é horrível É ok Jogando assim Eu consigo ver Nitidez nele É isso aí É isso aí Vai se tacar Uma cacetada De filtro E bloom E close E zoom E luz E coisa E fog E pale E clones E planes E mods E plovs E clises E carros E fliles E blabos Ah não é possível Porque eu errei O lugar Eu errei o lugar Ah eu tô prestando atenção Eu tô falando coisas Sem sentido Eu não consigo prestando atenção Do negócio aqui Gente eu dirijo bem carro O que tá acontecendo É que a Twitch é da Amazon E o Bezos é mais mercenário É Na verdade A gente tá pagando preço A gente tá pagando preço Que antes a Twitch tava dando a mais Agora ela tá dando a menos Entendeu Então se a gente soubesse Que ia ser desse jeito A gente Ficaria um pouco mais atento Não ia tomar Essa rasteira Que Que pegou Todo mundo desprevenido Ai 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 O que é isso Papai Desde quando Desde quando Desde quando Estamos Que que é isso Já lê o chat Tó Tô Preocupado aqui Com a corrida Que eu não Estou Consigo Ganhar Olha o moço Bateu É, galera As vídeo caralhadas Daqui a pouco É, meu Depois dos nossos comerciais Alô, galera Aliás, Bit Você que tá aqui aí Não sei se você tá ainda aqui Você gostaria de participar do Siga Lógica É que eu não chamei Porque eu não sei, né Você já participou uma vez do SBT Games Lá, não sei se você gostaria de participar de novo Mas fica aí o convite Será que você já tá aqui? Já tinha Eu já quero chamar de novo Você e o Damiani Pra participar do negócio Mas não sei Você me fala É, nem sei o que é Olha lá É um Game Show Bota exclamação Siga Lógica Não sei se Ah, não Você não brinca comigo, moço Ei Quer beijo na testa? Te dou Mas para com isso aí É Siga Lógica É um Game Show É um Game Show A gente leva uns 20 20 20 segundos Uns 20 minutinhos pra gravar Vai sair inclusive um com o Sr. Wilson Nesta quinta-feira Fiquem ligados O último que saiu foi com o Lanzinho VTuber maravilhoso Amigo meu de longa data Não de longa, tão longa data assim Mas amigo meu De certa suruba De certa longa data Oh não, carimba Oh meu Deus do céu Você come bosta? Por favor, dá licença Com licença Por favor, sai daqui Moço, moço Sossossu Não, não é possível Não é possível Que minha mãe me odeie Será que é isso? Vocês viram que eu fiz Eu fiz bonitinho Eu fiz bonitinho Eu estou sendo amaldiçoado Isso aqui Sua mãe não te odeia Eu sei É que as vezes sai essas coisas da minha cabeça E eu só falo, entendeu? Foi mal Perdão Fé que vai Eu vou Vai dar certo Agora vai Essa é a da virada É a da vitória É a da vitória O que botão é esse aqui? O que é isso aqui? Não sei o que é isso O que é isso? Não sei Live escura Ah tá, entendi Mas fez curva muito aberta Não foi isso o problema Aqui veio dois bichos fazendo assim Ó, pá, pá, pá Entendeu? O problema foi isso Que ele veio pá, pá, pá Ele tava indo pá, pá Aí tava batendo na minha budinha E aí ele batendo na minha budinha E eu fui pra frente Entendeu? Sua mãe só vai estudiar Se conseguirem o número dela Pra pedir Vamos falar dele Made Dragon Ainda bem que Imagino que não seja fácil, né? Gente, minha mãe não é figura pública não, gente Vocês deixam a minha mãe em paz Pelo amor de Deus Ó, caramba Já não basta eu receber Todo santo dia Que eu faço live Que eu faço vídeo novo Rick Saiu Made Dragon Episódio 2 Cê já viu? Cê vai ver Tô te avisando, hein? Vai que você não tenha visto Vai que eu seja a primeira pessoa Que te avisou Que saiu Made Dragon Season 2 Caramba, bicho E cada vez que as pessoas me avisam Fico pior ainda Espero que as pessoas vejam, né? O mínimo que você faz Veja o vídeo Dê aquela divulgada E por favor Eu ia fazer um pedido Mas não Não quero mais Perdi a vontade de fazer o pedido Já perdi, né? Já perdi Já perdi Já perdi O carro que me dão É meio merda, né? Poderia me dar um carro melhor Poderia sair do carro E pegar um carro melhor Mas não Pegar um carro mais ou menos ainda Poder passar vergonha Olha lá Cadê o moço? Cadê o moço? Tá longe já Já era Sumiu Olá Pelo amor de Deus Não Já perdi Já o moço Tá lá na casa do chapéu Não é atrapalhado Por policial Tem que ficar perto dele Pra ele ser atrapalhado Por policial Por que Por que que me apareceu Um ad da Budweiser? Eu nem tenho idade pra beber Ah, mas a Twitch Quer jogar ad, né? Eles estão tentando Compensar A cagada que eles fizeram Aqui no Brasil Tá falando ad Olha o ad aí Toma ad na cara Beba Fique na cabeça Com o Budweiser Que quando for possível Você vai tomar Né? Quando for possível Você tome Mage saiu Vamos falar de No canal do Rick Dragon Isso mesmo Quase por aí, mano Oh, para, para, para Olha aí A saboneteira Vindo com força total Saia daqui, moçoinho Saia daqui, moçoinho Eu tenho que tirar a rádio Acho ruim Que o problema Desses games É que só tem Um botão Para poder Mexer na rádio E aí Se você erra A rádio Que você passou Você tem que dar a volta Então eu estou no scroll Aqui, ó Scroll muda E eu errei Passei um Sem querer Ih Caguei Para você Ah, e o problema Não é meu Ó meu Mocinho Ei, ei Que que é isso, hein Mamãe Não ensinou A ter educação, não Não veio de casa Educado Tem que vir Oh, caraca Viu Ó lá, ó lá, ó lá Olha a merda Que você vai fazer Você vai me tirar da pista, né Tamo Que que eu falei Que que eu falei Que que eu falei Que que eu falei O cara Tá na cocaína Pura Tá no gatorade E na veia Esse aqui Gente É louco Louco Tá tudo bem 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 Tava indo bem Zão Tava indo muito bem Eu não sabia que eu ia Passar tanto mal Nessa fase aqui Não tenho foco Para zerar o game De mundo aberto Dá pra zerar É ok Joga sujo O que? Eu tenho que dar Tiro? Doe tiros? É isso? Doe tiros? Doe tiro? Pode dar tiros? Pode dar tiros? Eu não consigo dar tiros Tem que ser muito bom Para dar tiros O salgadinho Doe tiros Ai, cara Lula O jogo da lula Squid Game É isso? Aquele jogo chamado Sujo Yes Jogo que o Cascão Adora Jogo sujo Eu bato num posto E eu perco a noção Como é que pode? Tudo errado Esse jogo não é realista Quero deixar essa denúncia Aqui para vocês Olha ele se perdeu Se perca, por favor Por favor, se perca muito Uia Quem me hosteou? Muito obrigado Lifer18 Pelo host maravilhoso Quase que eu não ouço Este Som de host Tão raro hoje em dia Pessoal hostear alguém Né? Diferente Que difícil Que Moço Eu quero te bater tanto Mas você foi embora Então eu não vou te bater Tenho coisas mais importantes Para fazer Cadê o moço? Ele está atrás Que esteja muito atrás Que o jogo tenha Me ajudado bastante Por favor, jogo Você já me Cagou na cabeça Por completo Agora eu quero apenas Um pouquinho de paz Um pouquinho de paz Parece que a música Eu tocaria no jogo Não é não É música de alert mesmo É que é tão rara a música Quase ninguém sabe Não tem um Não é o PPPP Não é Não é PPPP É bonitas coisas Eu tenho que botar na minha cabeça Relembrar Que agora Não Que agora não Que agora não é mais Não é mais sub É membro Membro é Apoio Ai, 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 ai Emílio Emílio Eu ganhei Ha, ha, ha Emílio Ha, ha Emílio Ganhei agora Por favor, me trate mal Ele pediu pra eu tratar mal ele Ele falou isso mesmo Ele falou isso mesmo Ele falou isso Ele falou isso Ele falou isso mesmo Ele pediu pra eu tratar mal ele Pediu Ele gosta de Humilhação Então tá bom Pode deixar, moço Que eu vou te Vou te humilhar Eu vou te humilhar Emílio Honra Oi, gente Tô com vocês Não sei por que eu tô fazendo Azabra e nazabra Ai, milho Eu não sei por que Do nada Do nada Tá aqui na minha cabeça Aqui dentro, ó Acabou? Acabou? Agora é hora? Agora é hora? Das vidro cacetada? Eu vou dirigir Eu vou dirigir o táxi? Eu sou um taxista? Eu sou um taxista armado Ok Sabrina muito fanha É que é o jeito mais legal De imitar a Sabrina, né? Oi, gente Tudo bom com vocês? É que se eu jogar pra cima Não fica legal Tem que ficar assim Ai, milho E milho Tudo bom com vocês? Agora assalto de branco, hein? Assalto de branco Assalto de branco O cara chegando na loja de tintas E roubando todas as souvenirs Da cor gelo Que é branco Mas um pouquinho cinza Um pouquinho Um pouquinho só Save Eu não salvei? Salvei Eu salvei Para Para aí, para aí, para aí Para aí, salvei Cala a boca Eu salvei Beatriz Anjo Fala zap Muito obrigado Pelos 10 reais Maravilhoso Que 10 reais 10 dinheiro bom Fala zap Fala zap Show de falar zap Muito obrigado, viu? E obrigado pela parte Que me toca aqui Falando que eu estava bonito Estava legal Estava bacana Gelo vale no adedonha? Putz, não sei, hein? Não sei Não sei se vale Cor É que se você colocar cor Tipo cor de esmalte Acabou também, né? Sangue Cor de sangue Cor com S Sangue Não vale Gelo não vale Não deveria valer Pelo menos Assalto De branco Vai lá e rouba os esmão Bert Põe O que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que entrar Ahm Pelo amor de Deus Se eu parar de mexer Das coisas Ok, tome E o redor do quarteirão Ah, ele vai dirigir Ao redor do quarteirão Com o capô aberto A gente tem que entrar aqui É isso? El Banco Corrupto Grande Humm Em inglês o pessoal Não sabe o que está escrito Eu sei É o Banco Corrupto Grande Isso mesmo Nice and Easy Eu não sei qual foi o plano É o Jason É o Assassino Oi, a gente Vai nos Jason Se quiser colocar Cor de esmalte Entra nude É, exatamente Cor com N Cor com N nude Cor de nude É isso aqui É melhor, né? Pó, 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 pó Nice and Easy, hein? Esse é um assalto Pô, pô, pô Todo mundo contra a parede Vai lá, gente Olha aí Sincronizadinho, hein? Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda De que a gente entra Vai dar merda Vou entrar aqui agora Vai dar merda Do nada, Regina Rouca Nossa Senhora Pistolão É É o pistolão, meu Olha aí Coma só O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver? É isso aqui? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver? Agora, faça um paucinho O paucinho Faça um paucinho Ah, é isso aí? Ah, já sei onde é que tem que ir Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá bom Pode ir embora Vai embora, gente Cadê? Onde? 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 Caramba, gente Opa, gente Caramba Não adiantou de nada Eu pegar o escudo, hein O cara tá baludo doido Tá baludo doido Tá sintonizando a TV Saiu Pera aí Nossa, veio Pegou Agora, hein Arrombamento Arromba esse papel aí Vai E qual o problema? Pelo amor de Deus Manager Vamos lá Por que tu não usa metranca? Não sei Esse aqui é bom Pra matar de uma vez só Me pareceu interessante Se o cara chega com um pistolão desse Eu paraliso de medo Também, né Pistolão Pera aí Por que a mira não tá no meio? Por que a mira não tá no meio, gente? Aconteceu de novo? Foi? Phil Você acha que é muito bom? Claro Tudo é realmente quieto Cadê o gerente? Cadê o gerente? Onde tá o gerente? Onde tá o gerente? Onde tá o gerente? O seu gerente? O seu gerente, né? Não Tem cara de gerente O seu gerente? O seu gerente? Não tem ninguém de gerente Cadê o mapa? O gerente está aqui Aqui? Aqui? Ah, aqui Tava cagadinho Agachadinho Bora 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 Linha Bora Chegou o gerente Vai, gerente Explica pra mim Então fica de boa Ih, vai dar bosta, hein Vai dar bosta, vai dar bosta Cadê o fio? O fio tá de boa? O fio não tá bem O fio não tá legal, cadê fio? Fio Caramba Cadê? Aonde? 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 Onde está você? Ali? Tá bom, corre Corre, corre Agora É hora das vidas, ô caralhada, hein Agora é hora Quero o fio do encapado ou desencapado? Do desencapado, que dá mais choquinho O croft extra aberto Ô caramba A SWAT Fundo da aposentadoria A SWAT Uau E é o O Banco corrupto, hein Cala a boca Cala a boca Cala a boca Cala a boca Acabou? Acabou, né? Bora Bora, 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 bora Vai, vai, vaza, vaza Peraí, é sair? É embora, é embora? Que isso? Ai Va, vai, bora, 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 bora 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 E agora é vazaire É mandar o vazaire Onde está Hillary? Não chegou Táxi maluco, venha Eita, quero de chocolate Não, frio de morango Morango é gostoso Ai não, morreu o Hillary Putz, grila Ah sim, com certeza Claro 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 Galera, eu vou te dar cobertura Eu vou te dar cobertura Legal, gostei Pior que nesse jogo Os caras atiram no pneu Na primeira É então Eles são espertos, meu Pneu, 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 pneu Os caras pensam demais, meu Meu, clube bacana, né Ó, tem a galera aqui dançando Aí tem a moça aqui Com a zebrinha dançando Aí tem a outra moça aqui Com a zebrinha dançando também Aí tem a moça aqui Com o cabelinho de negócios Top dançando Aí tem esse moça aqui Cubano, é cubano? Dançando Aí tem o irmão gembeiro aqui dançando também Aí tem várias pessoas ocupando o mesmo lugar É, a física diz que é impossível O jogo já diz o contrário E é muita diversão Alegria E a moça ali Aqui, ó Que vai na praia Também tá aqui também Tinha a moça vomitando Ó, vomitando ali A moça vomitando Não vê muito E a outra moça ali Bugadíssima demais Mas tá bem A fotógrafa vomitando Mas ela tá legal Depois de uma vomitada Se você tá mal Ih, passa bem Rapidinho Às vezes não Às vezes pode ser intoxicação alimentar Então vá no médico Beba bastante água Ou se possível Sei lá Tome um chá de hortelã Pra parar de vomitar Pra parar de ter ânsia Meu sonho é ir na boate E mandar esse passinho Esse passinho aqui, né? Passinho bonitinho É o passinho lindinho Esse cara tá puto, meu Cala a boca Todo mundo Implicava com Hillary E aí Hillary foi o que? Salvou A gente Com a cobertura dele Obrigado Hillary Por sempre estar aí presente Pra gente Pra morrer Percebeu que os dançarinos No palco Estão vestidos em Village People? Eu percebi Eu só não quis falar não Mas tá aí A referência Genial Pra época Hoje em dia Ninguém lembra Do Village People Né? Rapaz é físico mesmo Alabão Bão Bão balalão Gorem 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 Eu não sei direito O que eu tenho que fazer Se eu tenho que Sentar E Meter bala Porque ali Não me parece Um 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 jeito Muito tranquilo De Sabe Uh Entendeu? De entrar e Uh Embora Uh Nossa Eu gosto muito Tô lendo aqui A lista de seguidores A última pessoa Que me seguiu agora Foi Sapatene Cinza Eu gosto dessas pessoas Que criam nomes Assim ó Demais São nomes que você São nomes que você Não esquece Sapatene Cinza Rato Peladinho Tom Hanks Fluminense São nomes que Estão ali colados Na sua cabeça Para sempre E você acha que Sapatene Cinza Seguiu E falou alguma coisa Agora falou Eu achei que tinha seguido E ia falar nada Ia ficar com um zap Quietinho Imagina seguir durante a live E não falar bosta nenhuma Tem que falar Meu Deus do céu Lindo São seus ovos Muito obrigado Sapatene Cinza Sapatene Cinza Pau limpinho Pau limpinho Clássico Não só de piada Mas também de nickname Já viu o vídeo Do Sid lendo os nomes Dos subs deles Dele Não vi Mas é uma coisa interessante Preciso ler o nome Dos meus subs também Para ver Essa galera Essa galera Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma lá Pera aí Pera aí Vai com calma Pera aí Calma lá Pera aí Pera aí Tem que entrar aqui Aí faz pipi 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 O povo tem uma criatividade Eu gosto Você é o De físico turista Que é o físico Que vai para Espanha Canadá Vai viajar Campos do Jordão Campos do Gosti Gosti Você é o físico turista Você 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 já mostrou que é bom de trocadalho do carilho, pegadonhas interessantes, nomes criativos. Você é o exemplo vivo, você é a joia rara, minha pedra ametista. Então muito obrigado, muito obrigado por existir, muito obrigado. Última vez que leram meu nome em algo foi o temido membro do Jogando Foda-se, que o Rick desconhece. O membro é o carteiro, não é? É o carteiro, não é o carteiro? É que eu não queria confundir. Não é o carteiro, não é o carteiro que eu esqueci? Se o carteiro... Ou não, não é o carteiro, eu esqueci mesmo. Gente, eu não lembro. Depois que o Cartuchito parou com a postagem, surgiram muitos canais, vários. E aí eu não lembro de todo mundo, porque é muita gente. É o carteiro, não é? É o carteiro. Carteiro cósmico, poxa. Eu estava em dúvida, não queria falar um nome. Aí eu falei, não vou falar nenhum então. É isso aí. Zero nomes. E aí fica, nossa, o Rick não gosta mesmo do carteiro, né? Não, gente, eu só não queria falar o nome errado. Entendeu? Bora, moço. Então eu vou correr contigo, hein? Vou correr contigo, corre contigo na casa de ti. É muito engraçado o clipe dessa parte da acusação. Pegaram lá, né? Um jogando foda-se em alguma coisa. Um canal de clipes lá. Que eu dei uma acusada no carteiro. Eu não... Mas para com isso. O Wilson, esse realmente. O Wilson não sabendo de nada. Não entendendo. Não entendendo direito o que está acontecendo. Sem nenhuma dica. Muito bom um falando o nome do outro durante um assalto. É isso aí. Phil! 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 Bora! Bora! Eu já estou aqui. Phil! Nossa, por que ele me chama de... Largato... Vermelho? Cofre está aberto, vai! Bora! É fácil. Não machuca ninguém. Vamos atacar o local. Olha a mentira. Olha a mentira. Olha a mentirada, mentirada. Olha a mentirada, mentirada. Ah, mentira, mentira. Cadê? Pô, 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 pô. Acabou. 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 Não tem mais ninguém. Não tem mais alguém. Não tem mais ninguém. Nossa senhora. Khan está morto O que? Eu matei ele sem querer Não era Não 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 era Se eu conseguir passar vai sobrar mais dinheiro pra mim, é isso? Nossa, eu dei um tiro na minha No próprio Ai, ai, ai Ai, 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 ai Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui Vamos desgraçado Você perdeu o Phil Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Phil vem pra cá, viu? Phil Phil Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não Não é possível Não é possível Não é possível Não, não, não Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, não, não, não. Você vai morrer, moço, você vai morrer, moço. Ok, espero te acompanhar independente de qual que a plataforma for, muito obrigado. Eu vou tentar ir para uma plataforma que não é ruim, tá, tipo o Facebook, foi mal, mas é mesmo, tem que melhorar bastante ali o Facebook, é, prometo, vou ir para um lugar que não é ruim, isso pode ter certeza. A menos que o Facebook me ofereça muito dinheiro, o que não vai acontecer, então já deixando bem claro, não vai acontecer, então não vou para o Facebook, não vou para o Facebook. Você sabe, ih, o Rick está no Facebook, nossa, o Rick está ganhando muito dinheiro. Se eu fizer uma live só lá, é porque é meme, entendeu? É isso aí, Mimo, a Mimo não me ofereceu nada, e eu não sei como é que é a Mimo, tem que dar uma olhada na Mimo, como é que é a Mimo, não sei. Isso aí, e aí? Como é que faz? Como é que faz, hein, a Mimo? A Mimo não é igual a... é parecido com a Booyah e a Stringcraft, não é Stringcraft não, tinha uma parecida com a Mimo, que misturava o chat, tinha aquele chat que passava assim em cima, tipo Niko Niko Dolga, sabe, tipo plataforma de vídeos do Oriente, né, Oriental, Asiática, não é, ou não? Tipo Bigolive, não é, a Mimo é tipo Bigolive, para mim a Mimo é tipo Bigolive, não é? Stringcraft, nossa, Stringcraft faz tempo que vocês nem sabem o que é Stringcraft. Cube TV, Cube TV, era isso, cara? A Cube TV não era Mimo? A Cube não era Mimo? A Cube era Mimo, não era Mimo? Cube era Mimo, era Mimo, Cube, 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 Mimo é Mimo, Cube era Mimo, Mimo era Cube, era Mimo, Mimo era Cube, era isso, não é? Diz comentários na live da tela? Não, comentários na tela da live. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Sempre achei que na Cube TV só tinha Minecraft. Poderia, né? A Booyah É uma stream de... Free Fire, não é? Tiro grátis, não é? É uma stream de tiro grátis? É tipo live, só... É tipo live no Face, só que só tem Free Fire. Não, pô, pior que... A Booyah não é tão ruim. Aparentemente a Booyah não é tão ruim. Porque o Facebook não é uma plataforma de live. A Booyah é. Na Booyah tem outros jogos, mas é focado em Free Fire. Ah, tá. Eu fui ver a Booyah. Não é horrível. Que nem o Facebook. Cube TV era nojento, com todo respeito. Então, eu achava também um pouco. Por isso que eu achei que a Mimo TV era igual a Cube TV. Estão falando aí que não é. Né? Não sei. Good night, Rick. Good night. Good night, gente. Valengue. Ah! Gente, duas horas para conseguir passar nessas missões. Eu ainda não passei da última, hein, meu? Desgraça, bicho. Agora vai, hein. Acredita. Não sei. Abri de primeira na Booyah. Eu achei que era um site antigo de jogo Flash. Mas você abriu uma live. Porque não adianta você abrir a Home. A descoberabilidade de lives. Gente, a única descoberabilidade que funciona. É no YouTube. Tirando esses lugares. Tirando o YouTube. Nenhuma plataforma de lives trabalha com descoberabilidade bem. Você não está aqui na minha live. E tem outras lives aqui em volta. Não tem embaixo, em cima. Não tem um lugar que vai te recomendar uma live. Não tem. Tipo, você assistiu Rick Studios. Você vai ver isso aqui. Isso você vê quando você sai da minha live. No Facebook, o algoritmo não funciona direito. Ele funciona de uma maneira completamente aleatória. Na Booyah, como vocês estão falando, o Wii é meio porco. E o YouTube. O YouTube é o YouTube, né? O YouTube é assim como você descobre um vídeo, você descobre uma live. Né? Então é. Eu não achei o Face ruim. Achei ele chato por ter que sair do Twitch ou do YouTube. E o Face também, o pessoal disse que é bugado. O Face é bugado. O Face estava com muito problema. Fala, Zapo. Muito obrigado, The Rock, pela raid. Olá, pessoas que estão chegando aí do The Rock. Olá. Tudo bom? Muito obrigado a você que está assistindo. É nóis. Certo? Obrigados. Valeu. É nóis. Rick? Eu. Eu. Subiu. Pô. Gente, o moço tá morrendo E não fui eu que Não fui eu que mata Não fui eu que mata Como é que ele tá Por que ele tá morrendo agora? Por que? O que tá acontecendo? O pessoal tá frágil Tá frágil? Que aí, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Facebook tava aquela merda de gente tomando time out Por causa de live dos outros Também Você não podia Tem palavra lá que você não pode falar também, não é verdade? No Facebook Mas o que no Facebook? Tem a raid fantasma no Facebook também Você entrava pra ver a live de uma pessoa E você acabava na raid de outra Você acabava na Na live de outra pessoa Era uma raid fantasma Muito louco E aí Alguém era beneficiado naquilo ali Aí você fica Isso aí é bug Não é bug Agora As lives no Facebook Estão Quadradas Live quadrada no Facebook Está dando Mais visualização Então agora As pessoas lá São obrigadas a Fazer live quadrada Um por um Quer ver? Aqui ó FB.gg Vamos ver Se eu abrir aqui Vamos ver se aparece Já de começo É uma live quadrada Vamos ver se saiu isso, né? Ó Tô abrindo aqui o feed Ah lá Aí ó Live quadrada Isso não é uma live Inclusive Isso aqui não é uma live Até porque ela tá jogando, né? Isso aqui não é uma live Cadê? Aqui ó Live quadrada Live quadrada Aqui ó Live quadrada Isso aqui é uma live Live quadrada Não, isso aqui não é uma live não Isso aqui é uma live Live quadrada aqui ó É agora Vamo lá, vamo lá, vamo lá Por quê? Por quê? Ó Isso aqui A pessoa não tá ao vivo E olha Cara Olha que loucura E vocês reclamam E vocês reclamam Da tweet Que tentar Até tentaram fazer É Até tentaram fazer Alguma coisa Né Tipo Ó Vamos separar isso aqui Em outra categoria É isso aí Pode roupa de banho E é isso Acabou-se Tentaram A tweet tentou Ninguém pode não falar Que a tweet não tentou O Facebook Não tá tentando Nem um pouco Live mais 18 Olha Parental é divisório Conteúdo explícito Aí alguém jogando E a moça Seminudez Olha lá Propositalmente Isso aqui é propositalmente As pessoas Gente Pessoal As pessoas tem seios Quero falar isso As pessoas tem seios E as vezes tá calor E a pessoa tem que usar Um pouco menos de roupa Uma coisa é você usar Um pouco menos de roupa Outra coisa É você ficar assim ó Aqui Aqui ó Assim Isso aqui Não Você não pode culpabilizar A pessoa que tem peito Tá com calor E não tem Ar-condicionado Nem ventilador Dentro de casa E fazer um barulho do caramba E ela tem peito Ela tem peito É isso É um fato Ela nasceu assim Ponto final O problema é você Né Papapapá Aqui Aí é complicado E é basicamente Aquilo que tá acontecendo ali Que nem é uma live de verdade Né Vemos e convenhamos Quer dizer Talvez a gameplay Possa ser de verdade Mas a facecam Não é uma facecam Live quadrada Facebook ou Cube TV Hã Loucura hein Tá lá o jogo No quadrado E na Na Facecam Tetas É isso aí Tetas de maneira Proposital Tetas de maneira natural Não tem problema Tetas de maneira proposital Aqui tem Entendeu É esse o problema Essa é a problemática E é aquilo Eu não sou um Hater de teta Adoro teta Mas tudo tem a sua hora Seu lugar E sua coisa Entendeu Isso aí Mas tudo mais Cadê A Twitch Se a pessoa quiser fazer essas coisas Bota no modo adulto Modo adulto Liga a chavinha Acabou-se Cara e a Twitch criando Twitch Red O logo da Twitch vermelho E aí E aí é onde O negócio come solto Facebook está Apenas dando suporte Para as TVs da década de 70 Deve ser isso mesmo Aqueles Monitores de 14 polegadas Dá positivo Prefiro Tentas poligonais Também é legal É a Matchflix É isso aí Bora gente Bora gente Por favor moço Não morra Por favor moço Não morra Não morra Não morra moço Meu trabalho Meu trabalho é realmente Proteger o cara Era isso mesmo Meu trabalho é realmente Proteger o cara Facebook Inclusão Os aparelhos obsoletos Exatamente Da sua Se você tem uma Sharp Em casa Não está usando Conecta ela No PC E assiste lives No Facebook É isso assim Que funciona Cadê o moço? Só vê o moço Ele já subiu Moriou Moriou Cadê o moço? Cadê o moço? Não vou entrar já Cadê o moço? Entrou Que medo Incrível Nenhum site adulto Eu abri espaço Para jogar pelado Tem um site adulto Opa Nossa Eu tomei muito No curucucu É Tem um site adulto Chamado Blackstorm Que é basicamente Essa proposta Você pode É Abrir Uma live E jogar normal Mas se você quiser Jogar Pelado E Ter donate Para fazer coisa Você pode É tipo um câmera privê Só que Você joga coisas Entendeu? É É isso É um conceito interessante Não Não está muito popular Né? Mas é um conceito interessante Né? E obviamente Aqui no Brasil Em vez de você ir Num Blackstorm Vai no câmera privê E joga lá E aí faz isso Junta tudo Pluga ali E acabou É isso aí É Plex P-L-E-X E Storm De raios Entendeu? Você pode Jogar pelado É só não filmar Você abre a Fescan E joga pelado Você pode Fazer isso também Eu Eu quase Abri uma live Lá Provavelmente Sem mostrar o rosto Né? Mas eu falei Não, acho que não Melhor não Melhor não Melhor não É E agora que eu falei Para vocês Com toda a certeza Eu não vou abrir Com toda a certeza Eu não vou abrir Uma live lá Agora que vocês já estão ligados Né? Não vou Não vou dar esse molinho Não Ou será que vou Nunca se sabe Mas também Vocês não iam ter como saber Como é que é Como é que é A minha biriba Né? Não ia dar para saber Que que eu nu Tirei fotinhas Voltarei Ok, vamos lá Qual é que eu tenho Na casa da tia Live com o facecam De rosto De baixo Exatamente Com a cabeça De baixo Vai nessa É desse jeito Que funciona Eita Meu Deus Deu um picho Carbato Carpado Carpacho Famoso pistolão É meu Rick Sex Studios Sex Studios Provavelmente a biriba do Rick É cabeludo igual O cabelo dele Não é não Se você fizer live No Black Storm Ou assistiria Mas não vou divulgar Obviamente Não vou divulgar Pelado Não vou divulgar Infelizmente A sociedade Não pode Lidar com isso Se eu Se eu Se eu Faço uma coisa pelada Não posso Não sou uma pessoa normal O pessoal fica Ai meu Deus É influência Que o 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 que ele é Constrangido É tudo que eu queria ver hoje Eu não estou constrangido Acho super normal essas coisas Fazer Menos Pênis E outras coisas más Por que não pegou vida e colete antes? Porque eu sou burro Eu sou burro Greyhawk, eu sou burro Greyhawk Eu esqueci Greyhawk Que tinha isso Greyhawk Eu tinha esquecido que eu tinha tomado 500 balas Oi gente, tudo bom com vocês? Oi gente, olha aqui Minha biriba gente Eu vou jogar agora Super Mario World Gente Se vocês doarem 20 reais Eu tiro a calcinha gente Não, não Ai Vamos pra gente Jonathan Boa noite, agora eu vou dormir Boa noite Aragornos 007 Até mais Agora vai Eu tô sentindo Tô sentindo que agora vai A biribinha Ou biribão demais da conta É a biribinha Quando tá Dormindo E é biribão Quando Tá acordado Super Mario World No manete Na altura do colo Suspeito Tentando usar o joystick ali Não funcionando Gente O joystick tá mole Emílio Gente Ai Primeiro falamos sobre o joystick E depois sobre a plataforma de live E depois sobre a biribas Até onde vai Nunca saberemos É um mistério Que vamos ficar descobrindo Se vai acontecer É um mistério Não sabemos ainda Tem muita água pra rolar Na verdade a live vai acabar Quando eu Terminar essa missão Espero que agora É grower Sou grower É grower Grower Aqui 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 Não sei É Como é Quatro 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 Nunca me de mole Nunca me de mole Mas pá é Seus 16, 17 Por ali 16,5 Acho que é por aí Não lembro Preciso fazer o teste depois Você não mate o moço Não mate o moço Ele é meu protegido Não mate o moço Por favor Não mate o moço Ele é meu protegido Eu peguei? Não Não mate o moço Ele é meu protegido Ah eu peguei Foi sem querer Droga Gente Minion Para com isso Morre Safado Eu peguei mesmo Peguei? Deixa eu ver se eu peguei Sem querer Não Tá aqui ainda Ok Bele 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 As lives do Rick Eu perco a atenção Por 15 segundos E ele tá falando Sobre assuntos periando É sobre Não só sobre isso Mas é sobre É que vocês Prestam muita atenção Quando eu falo sobre isso E aí parece que eu falo Só sobre isso Mas eu falo também Em outras coisas Mas isso também Rick O certo é mentir Com fita métrica Com régua Tanto faz É você mede na base Até a cabecinha Entendeu? Precente comprar os remasses GTA quando sair Quando tiver E tiver barato Se tiver Tiver barato Sim Tá barato Tá gostoso? Eu vou e show Fala zap Muito obrigado By Ren FPS Pelo site de Prime Muito obrigado Fala zap Chate Fala zap Chate Fala zap Gente Duas da manhã Gente Tem que acabar Agora Gente Eu preciso passar Essa fase GTA 3 é muito datado Espero que arrumem isso Eu não sei como é Que vai ser Eles só falaram Pan E fala pan E pan 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 O que eles vão fazer? Não sei Espero que fique bom Aí podemos esperar 30 anos Porque olha do jeito Que tá o real Vixe daqui Pra pior 30 anos Tá mais barato Você diz O que? Não entender Bela camisa Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Tá Eu vou esperar Não posso ir embora Antes de pegar As coisas Vai ter raid hoje? Talvez Imagina a orelha do Emílio Depois de ser mencionado Tantas vezes Rick vai trocar A noite pelo dia Por causa de um jogo Não vou trocar Normalmente tô Indo dormir 3 da manhã Então 3 da manhã A noite de uma criança Chata Chata E birrenta Oh caramba Chata Peraí 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 Calma aí Calma aí Calma 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 Tem que medir Com fita métrica Com nível Caramba Com nível Aí Peraí Eu tenho recompensa Esse pack de pé Tá incluso Não sei Tem uma foto de pé Eu vou mandar Essa foto de pé Pros Pros apoiadores Caramba Caramba Entrou 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 Vai 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 Entra Entra a desgraçada O desgraçado não entra O desgraçado não entra O desgraçado não entra Eu vou embora Desgraçado, eu não entro Ai, meu Deus do céu Era só um carro diferente Mas é claro que não, né, gente? O cara bota uns carros diferentes Uou, eu não toquei nada tão quente Claro que não tem um carro diferente, né, gente? Os caras estão malucos, meu Os caras estão malucos, meu Cadê o carro de... Cadê o carro? Como é que eu tô... Como é que eu vou embora? Gente, que errado Gente, que errado, gente Ai, eu achei isso tão errado Achei muito errado isso aqui Não gostei disso Não gostei Não gostei Ai, caraca Não gostei Ai, para Muito obrigado Falas... Ai, aqui é o golfe Não é o golfe? Não, não é o golfe, não Não, peraí Não é o golfe Tem chance ainda Tem chance ainda Mansão versete É sua chance Mansão versete É a sua chance de ser útil De alguma forma Mansão versete Mansão versete Mansão versete Vamos, 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 vamos Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Bora, 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 bora Perdi fio, não Ele tá aqui ainda Vai ficar falando isso direto? Oh, caramba Gente, e a mala? Tá comigo a mala? Você perdeu o fio Caraca, tá falando isso? E aí? E a mala? Eu peguei a mala? Eu tô com a mala? Eu tô com a mala? Hein? 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 Será que eles vão arrumar isso aqui também? Ou eles vão deixar toda essa experiência No remake Hein? O fio, ele só deitou Ô, moça O fio tava benzão Ele falou É, agora é hora A mimir Ih, que soninho Gostoso, hein? Esse chão tá geladinho Eita Vou deitar Deitei Deitou Ela é boa Os caras são muito chatos, meu Com Hillary Que se Que se paralau com a gente O fio foi pra horizontal E ficou, né? Permaneceu ali Não quis mais Não Não No San Andreas Só a última missão tá checkpoint É, porque Aquela missão é gigantesca, né? Peraí Só com certeza que eu não vou Ser prejudicado Pelo CPU Esse toque de gigantesca é maravilhoso Não é bom demais? Quem foi? Foi Skyrdote que fez Muito obrigado, Skyrdote Tinha um cara no Twitter que disse que Se tirar as guerras de gangues no GTA Não faria diferença alguma Eu rachei quando vi aquilo É, eu acho Opinião impopular Acho meio chato também A guerra de gangue Essa ordem e tudo mais Acho um pouco chato É o famoso Poderia reduzir pra ficar Dá pra ficar um pouco mais enxuto Reduzir Reduz Sabe? O que é chato É as missões lá do GTA V GTA V É muito longo O GTA V Você quer fazer o jogo longo Por ser jogo longo Meu Reduz o jogo pela metade ali Tira umas missões Pau Acabou Se é isso Vral, vral, vral É Lau, foque Chaco Plique Tome Vral Tau, tau Entendeu? Acabou-se Ai meu Deus do céu Eu clico fora 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 É que por exemplo Tô no cantão Tô no cantão Tô indo pro lado Tô indo pro lado Tô virando Entendeu? Quando eu viro muito, ele sai do quadro. Ele vai para o outro monitor. É. Pode acontecer de eu acabar fechando o OBS sem querer. Dependendo de quanto eu estou mirando. Entendeu? Muito cuidado. Muito cuidado. É mentira que eu matei o outro moço. O policial tomou na cara e teve que tomar tiro. O outro moço só deu um socão. Ele falou, estou morto. Besteira. Que besteira. O jogo me faz achar errado essas coisas. E eu fico bizoninha. E eu fico... Não paguei a conta de luz. E você viu que a luz acaba assim, né? Viu como é que acaba a luz? Come comigo. Come comigo. Come comigo. Come comigo. Tem que lembrar sempre disso. Quase que eu cliquei de novo. Fora o OBS. Ninguém move. O que que é, chefão? No jogo do GTA... Não, no Sunday. GTA Sundays. Imagina como seria da hora se rolar assim de entrar em uma casa e dominar o local. Plantar bomba num chefão da gangue mimiga e tal. Muita possibilidade. É só tipo... Pega o colete dessa vez. Beleza. Da outra vez eu peguei. Da outra vez eu peguei. Da outra vez eu peguei, hein? Da outra vez eu peguei, não esqueci. Desceu os moços da SWAT e eu saí. Foi. Eu te disse que não tinha que descer aquele alarme. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Esqueci uma vez só, gente. Eu posso fazer com alguma ajuda aqui, Tommy. Tô aqui. O que? Agachadinho, 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 agachadinho. 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 No final de GTA San. É um saco. Poderia ser opcional. É chato porque você quer ir pra fase final e ele fala... Não, 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 não. Nada disso. Você precisa conseguir e conquistar os meus espaços. Ah, malandro. Tá querendo dar mais vida pro jogo que já é muito tempo. Você cala a boca. Essa é besteira. Besteira, besteira. Bora, 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 bora. Olha a estamina do Tony. Olha a estamina do Tony. Olha como corre o desgraçado. Corre, Tommy. Você precisa exatamente conquistar 26,50 locais. É muita coisa. Só no USB. Tem que me assista no YouTube. Exclamação, muita coisa. Tchuma, tem isso. Vai, entrem, por favor. Por favor, entrem. Por favor, entrem. Muito obrigado. Não, caramba. Ai, senhor. O táxi? Ai. O táxi funciona? O táxi funciona? O táxi funciona? O táxi funciona? É um táxi diferente, gente. Onde estão eles? Não consigo... Onde estão? Onde estão eles? Eu não consigo ver. Onde estão eles? Onde estão eles? Eu não consigo ver. Eles sumiram. Onde estão eles? Eles são incríveis. São ladrões. São especializados. Onde estão eles? É um táxi. É. O táxi entrou naquela loja e saiu outro táxi. É um táxi diferente. O que aconteceu? Quem são eles? Aí. Ah lá. 50 mil, né? E é Mercedes? Oi, Mercedes. 50 mil reais. Dinheiros. Providade de cumprir... Cumprir um alibú e gerar uma renda máxima de 10 mil por... Nossa, já tá desenvolvendo dinheiro. Tch, 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 tchim. Colete seu dinheiro regularmente. 10 mil por dia. 10 mil por dia. Au. É dinheiro, hein? Taxi. Roupa de assaltante entregue no Curve Malibu. Ok. This is nice. Agora tu libera as missões pro Phil. Deixa elas e o telefone pra live que vem. Pro Phil? Ah, o Phil que é o Phil que é o Phil aqui agora. O Phil. Tá bom. Deixa eu salvar. Legal que o táxi parece que tá escrito... Tá aqui. Ou tá escrito tá aqui. Não tá escrito tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não é táxi. Tá escrito tá aqui. Tá aqui. Tá aqui ou não tá? Tem graça? Ou não? Parece que tá aqui, não tá? Tá aqui. Táxi. Tá, 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 táxi. Táxi. Tá, táxi. Tá, 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 táxi. Gosto tanto desse Pup. E nem é tão... Tão genial assim. Mas repetição faz a piada, né, meu? É repetir muitas vezes. Ah, aí, ó. Vai falar pra mim, hein. Eu realmente gostei de trabalhar com você. Não tive muito divertido desde o Reginam, meu amigo. De qualquer forma, se você quiser algo, você me chamar, tá? Eu sempre lembro aqueles que eu assisti. E eu tenho certeza que eu posso te ajudar, tá? Gente, e quando você tá jogando um jogo... Não. Quando você tá jogando um jogo... E o jogo não te fala que é pra fazer isso. O jogo te fala de algum jeito que é pra fazer isso? Comprar coisas? Territórios? Propriedades? E assim, você consegue prosseguir no jogo? O jogo te fala isso? Desculpa. Foi sem querer. Era pra perder o jogo. Eu errei o botão. O jogo te fala isso de algum jeito? Por quê? Eu não notei. Eu não percebi isso. Nesse caso, seria o tema do jogo. Comprar coisa? Comprar lugares? Porque eu não vi nenhum diálogo falando sobre comprar lugares. Que eu me lembre, não. Meu primo ficou agarrado nisso por muito tempo. Então. Que agora tem as missão do menino aqui. Quanto que já tem aqui? Quanto que já tem aqui? Quanto que já tem aqui? Mais um, hein? Que isso? Tem que ajudar o Tommy. Quem? O quem? Ajudar o quem? Apareceu mais um? Não, apareceu. Oxe, o clube tava fechado e agora tá aberto. Ok. Tá bom. 1.112. 1.112 aqui também. Vou pegar as coisas aqui que tem e acabou. E aí eu salvo. Tu não salvou. Só pegou a grana. Eu vou salvar ainda. Calma. Tô pegando a grana ainda. Não vou fechar o jogo e acabar. O Grelhau que tá preocupadíssimo. Vou fazer uma burrice. Pera aí. Eu tô fazendo as coisas aqui consciente. Pera aí. Calma aí. Eu sei que tá... Eu sei que... Eu sei que eu sou lerdo. Pera aí. Dessa vez eu tô fazendo tudo de maneira consciente. Calma. Segura as menção aí, Grelhau. Sei que você gosta de que eu leia tudo que você fala, mas segura. Fica bem, bebê. Tá bom, bebê? Calma. Tá tudo bem. Vai passar. Tá bom? Beijo. Bem, a história é de recuperar dinheiro. A história é de recuperar o dinheiro que você perde no começo. Assim o Tommy vai comprando os lugares e faturando eles. Ah, tá. Então tem que comprar realmente todos. Ou a maioria. Ou os certos. Malibu realmente era um lugar que eu tinha que ir, né? Malibu é uma coisa. O que que falta agora? Falta o armazém e o porto. Então vamos para o porto. E o para o armazém. Olhe esse lado. Olhe esse lado do cu. Os lados do cu. O cu não tem lado. É um só. A redondeta. Com licença. Disso. É o karma, galera. Muita karma nessa hora. Esse foi o karma todinho, todinho. Vamos subir. Obrigado. Opa. Fala, galera. Isso aqui está no máximo também, né? Tá. Oito mil. Vamos para o porto. Muita gente que o pessoal não para. The people don't stop. Please don't stop the music. Better way. Better way. Beats better go me. No matter way. So better. Yay. Bonitone is ready. It's what a pony night. My guy's better praise. Da first party. Beats a piece to say. Beats a ray. Yay. Yay. So better. I don't want to wait. I don't want to wait. Please do the music. Please do the music. É a música de almoçar Almoçar, almoçar, vou almoçar Almoçar, almoçar, almoçar Please don't stop the music Dois mil só, dois milzinho Vou salivar aqui Está salivado Ok E é isso